E aí, véios e véias, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o Jogo Véio, podcast sobre retro games que faz parte da revista Jogo Véio. E aqui comigo no sofá... Fala, véarada, beleza? Aqui é Eduardo Paiva. E eu sou o Edita Saka, o véio. Mas antes, galera, que eu convide pra vocês, nós somos agora parceiros da BGS e estaremos no evento. Isso aí, pessoal. BGS 2018, de 10 a 14 de outubro, lá na Expo Center Norte, aqui em São Paulo, né? Pertinho da estação do metrô, tem transporte lá perto do evento. O Jogo Véio vai estar lá todos os dias, todos os dias a gente vai estar lá? Se não tiver todos, quase todos os dias. O ingresso ainda dá pra comprar no site, isso é importante, tem link no post. Virou o lote tem pouco tempo, mas ainda está com desconto, viu? Se adquirir agora, ainda dá pra pegar um descontinho antes de virar o último lote do evento e pagar uma graninha a mais aí. Então, recomendo a galera correr. Sábado já está esgotando, inclusive, hein? Pois é, viu? Viu alguém com camisa verde com o logo do Jogo Véio? É um de nós. Pode vir trocar ideia, abraçar, tirar foto. A gente adora conversar com vocês. É isso aí. A única coisa que não vai ter pra galera que está perguntando, já recebi mensagem sobre isso, é se a gente vai vender revista no evento. Não, a gente não vai fazer isso. A gente não tem permissão pra isso. Mas de resto, o Jogo Véio vai estar lá em peso, fazendo cobertura, gravando, tudo a gente vai estar fazendo por lá. E fica de olho nas nossas redes sociais e tal, e nos feedbacks que a gente gravou no final, é que se rolar algum encontro fora do evento, a gente vai avisar também. E aí lá a gente pode fazer o que quiser. Ah, pode crer, com certeza. Deve rolar sim, hein? Apertar a bunda do Age, fica à vontade. Ah, tá liberado. Que se você quiser fazer, loucura. Então, só pro cartucho que nós vamos falar de Banjo-Kazooie. Jogo Véio Podcast. Galera, episódio sobre Nintendo 64. Pra mim é sempre muito nostálgico falar desse console, que foi um console muito importante na minha infância e pré-adolescência. Eu que comecei minha vida com o Master System, depois fui pro Mega Drive e aí sempre almejei um console da Nintendo. E o primeiro foi o 64, odiado por muitos, mas muito amado por mim. E hoje o jogo mencionado, que é o Banjo-Kazooie, é um jogo muito importante, porque durante muito tempo foi o único jogo que eu tive no 64, porque eram caríssimos jogos. Estamos falando aí de uma época que o salário mínimo era um pouco mais de 100 reais. Então era muito difícil ter muitos jogos. Só o Age, que era rico, que tinha muitos jogos aí dos seus consoles, né? Então, o Banjo-Kazooie era muito bacana. Vou me defender. Já vou contar em breve aí. Já contei no episódio lá dos clones esquecidos, mas inclusive ouçam aí, acho que é o nosso episódio 12 do Jogo Véio. Eu contei um pouco de como esse jogo chegou na minha vida e como foi uma grata surpresa, mas daqui a pouco conto mais. Mas antes eu queria dar boas-vindas aqui ao Eduardo Paiva, um membro do Jogo Véio, que poucos conhecem, porque está sempre nos bastidores aqui do projeto. O cara que edita os vídeos, é o cara que é redator ali, que sempre está escrevendo os textos que ninguém quer escrever, né Edu? Jogam pra tu, né? Na maioria das vezes. E é o cara que dizem as más línguas e as boas também, que é o motivador da demissão do Ítalo aí. Dizem que foi ameaça aí, assédio moral, algumas coisas aí. Treta! Treta News! Não diria que o motivo da saída fui eu, mas estou batendo o pé para ele não voltar. Não, quem está vendo os textos do Ítalo aí no site, está vendo que o Ítalo anda flertando aí com o Jogo Véio. O Edu está fazendo campanha negativa aí. Vamos ver, o que vocês acham? Vamos ver se o Ítalo vai ser membro fixo da equipe ou não, ou se colaborador. Deixem nos comentários aí, Ítalo volta ou não volta? No podcast não, eu não deixo mais. No podcast ele não volta mais não, só como convidado e olha lá. Já deixo claro aqui que perdeu a chance uma vez. Ó, Ítalo, sei que você está ouvindo. Sei que você... O Ítalo é meu amigo, né? Não deixamos de ser amigos por isso, mas Ítalo aqui no podcast não volta mais não, sacanagem, cara. Sempre que você quiser, será bem-vindo aqui. A casa sempre será sua, Ítalo. Mas Edu, é Banjo-Kazooie também é um jogo importante para você, né? Ah, cara, foi um jogo que, como você citou, eu joguei muito também. Depois da minha... Minha trágica experiência é ganhando o Nintendo 64 com o cartucho de War Gods, depois veio o Banjo aí para salvar o console. Cara, então aproveita e conta a sua história. Sempre começam os episódios assim, já que você está no embalo. Conta aí seu primeiro contato com o jogo, a importância dele para você. Durante muito tempo, né? Depois que eu ganhei o console, eu fiquei só com o War Gods lá, jogando aquele negócio horrível. Em algum momento, eu não lembro muito bem, meu tio apareceu lá com a fita do Banjo-Kazooie, que na época eu nem conhecia. Chegou lá também com uma camisa, com a foto do Banjo-Kazooie, com aquele transfer horrível de camisa, camisa toda dura. Cara, ele era fã a esse ponto? Ele tinha a camisa do Banjo-Kazooie? Não, ele me deu a camisa, junto com o jogo. Da onde arrumam a camisa do Banjo-Kazooie? Ele mandou fazer? Ah, não sei, cara. Não lembro. Aí comecei a jogar, gostei muito. Inclusive, eu gosto, tenho muitos aspectos no jogo que eu gosto mais do que no Mario 64, né? Fazendo uma comparação, assim. Sim, sim. E foi isso. Eu acho que, mesmo ele saindo antes do Ocarina, acho que ele marcou bastante, sim. Eu sei que, depois de você aqui, outro grande fã sou eu. Eu vou contar aqui a minha experiência com o Banjo-Kazooie antes de falar com o Wade. Eu contei no episódio de Clones Esquecidos lá que eu consegui ganhar no Nintendo 64. Meus amigos já tinham há um bom tempo. E eu acho que foi o último ou penúltimo da galera ter. E eu jogava muito GoldenEye, jogava muito aqueles primeiros jogos, né? Primeiro lote ali da Nintendo, Mario 64, Star Fox. Porra, eu pirava lá jogando esses jogos na casa dos meus amigos e tal. E aí, cara, quando eu ganhei, eu ganhei aquele console sem cartucho, né? Porque existia lá o bundlezinho com o Mario 64, existia o sem cartucho. Foi isso que eu ganhei. E durante o tempo eu ficava alugando. Então eu alugava Mario entre outros jogos. E aí rolou o Natal, o aniversário, algo do tipo. E eu falei, poxa pai, queria um joguinho meu aqui pra jogar. Eu queria o Mario 64. Porque até então eu não tinha conseguido zerar ele ainda. Nem emprestado e nem alugado. Eu queria zerar aquele jogo. E era o jogo que, pra mim, pra começar seria ótimo. Tem uma coleçãozinha. E na história, meu pai foi numa loja da vida aí, uma casa em vídeo da vida, sei lá, Arapuã, alguma coisa do tipo. E tentou comprar aí o Mario, que já tava descontinuado. Já tinha pouco lote, pouco estoque. Eu não sei. Eu sei que ele... Eu lembro que ele falou, olha, filho, a moça disse que não tinha o jogo, mas falou que esse aqui é igual. E era o Bungo Kazooie, cara. E de cara eu fiquei muito revoltado, muito chateado. Deixei o jogo meio parado algumas semanas. Até que eu resolvi jogá-lo mais a fundo. Acho que eu cumpri uma revista que veio falando dele. Era lançamento e tudo mais. E aí eu, caramba, cara, que jogo legal. E eu pirei, cara. O Bungo Kazooie se tornou ali uma grata surpresa e virei fã. E até hoje é um cartucho que eu tenho. E jogo no meu 64. Há pouco tempo eu tava jogando, antes mesmo de gravar isso aqui, por vontade mesmo de rejogar o jogo. E só não zerei porque no finalzinho ali, antes da bruxa, no joguinho de tabuleira ali, meu save corrompeu. Na verdade, o save do Bungo Kazooie é uma droga, né? Facilmente você apaga ele apertando o botão errado ali naquela casinha do Bungo. E apaguei meu save e não zerei por isso. Mas em breve retornarei ao Banjo Kazooie. Tu nunca zerou o jogo? Já zerei na moleque. Nesse retorno aí, matando a saudade. É aquele lance, não sei vocês, cara, mas quando eu tô jogando um jogo que tem save, que é longo, e eu perco save, eu demoro um tempo pra conseguir voltar naquele jogo. Pokémon aconteceu comigo também. Primeira vez que eu joguei Pokémon, perdi meu save já na liga. Fiquei bons meses sem conseguir tocar em Pokémon. Porque, poxa, fazer tudo de novo... Imagina, jogo de RPG, então que você tá lá upando o personagem, e de repente você... Ah, meu Deus, tem que fazer tudo aquilo. Não dá, cara. Tem que dar um tempinho. No Pokémon mesmo, tinha uns queiminhos no Pokémon lá, que no emulador, né, no modo honesto, quando você chegava no final do jogo, ele tinha que resetar pra você fazer o pós-game, né? Só que tinha uma configuração no emulador que ninguém explicava que você tinha que colocar. Então depois que você passava da liga, acho que no FireRed, uma coisa assim, o cartucho zerava, voltava pro começo. Você perdia tudo, assim, ganhou a liga, acabou o jogo. Cara, eu fiquei tão puto na época que eu desisti de jogar, mas só fui jogar e saí no cartucho muito depois. Tem jogo que nem dá vontade de jogar mais depois que acontece isso. Porra, nem fala. E o Banjo, cara, eu tava... Isso tem menos de um mês, então vai demorar aí mais um tempinho pra eu voltar, cara. Imagina, eu tava ali na gruntilda ali, a gente vai falar já dos fases, tava ali na cara do gol, aí tem que fazer tudo de novo, todos os mundos, e é um jogo de coletar itens, né? Então você imagina, é fazer tudo aquilo, deixa lá ali paradinho, esperando. Eu lembrei de uma história aqui, mas vocês podem me ajudar, assim. É, no... Eu acho que é Streets of Rage, ou algum jogo desse de beaten up, no Master System, que você apertava o pause pra chamar uma ajuda, não tinha alguma coisa do tipo? Alguém lembra disso? É, no Streets of Rage tinha, se chamava o carrinho lá. Tinha um botãozinho pra chamar... Isso, isso, exatamente. Aí eu jogando, isso já avançadão na fase, eu apertei o reset ao invés de pause. É, e o Master não tem... Pelo menos o Master 3 não tem o reset. O Du tava doidão e apertou errado aí, foi no console em vez de... Cara, quem jogava com aquele Master System super compact, que era aquele que ficava na sua mão com o cartucho nela, com a anteninha, sabe? Eu tenho ele aqui, cara. Você dá um saculejinho ali... Tu tem esse, Caio? Console tenho. Pobrezinho, coitado. Ah, eu tenho há muito tempo já, cara. Amigo meu que doou pra mim. É, doou, doou. Eu só tô esperando ele me perguntar pra eu falar, me defender da história de que eu tenho cartucho, um monte de cartucho aí. Ouvinte sabe quem que é o pobre e quem que é o rico desse podcast. Isso é da época que você... O cara que usava crack pegava no quintal da avó dele lá um monte de videogame da época dele, de infância, e vendia com 10 centavos pra comprar crack, cara. Deixa eu só te falar. Olha lá no grupo do Telegram. Feira Jacarim, Feira Jacarim. O nosso ouvinte não cai nesse golpe mais. O cara já sabe que esse papinho mole aí de comprar videogame de cracudo o nego não cai mais. Hoje eu não faço, não tenho mais grana pra isso não, mas era barato sim. É, não fica incentivando não, cara. Mas o Master Super Compact era assim, você ia dar um golpe ali jogando um joguinho hang-on ali, se empolgava, dava o saculejo no console e pronto, travava tudo. Ele não tinha fio, não era? Como é que ele conectava direto pra antena sem fio na TV, né? Era rádio. Então se você mexesse um pouquinho ele se sintonizava. Ligava na TV um receptorzinho, uma anteninha lá e tinha uma anteninha na sua mão. E era via rádio. Então se você às vezes, sei lá, tava perto de um telefone sem fio ou se você ia um pouquinho mais pra longe da TV. Dava interferência. Começava a dar um chuvisquinho. Exatamente. É parecido com a... A Dynacon lançou o Nintendinho e aquele Megaboy também, que era uma versão também assim do Atari, que eu acho que era a Dynacon, não tenho certeza, mas o HandVision era do Nintendinho. Não, não começa a falar desses negócios que eu fiquei fazendo vídeo. O Edu editou aquele meu vídeo lá de clone de consoles, tá lá no canal do Jogo Velho, vai lá ouvir, vai lá assistir. Olha só, o meu macho é aquele classicão, tá ligado? É, tinha assim, reset e pause no console. Ah não, sim, é que eu lembrei do 3, foi mal. E você, Ed? O teu primeiro contato com o Banjo-Cazooie? Então, eu vou me defender da sua acusação injusta de que eu tinha um monte de jogo de tudo quanto era videogame. Porque o 64, cara, foi um console que eu não tive na época, porque a gente tava passando uma situação difícil em casa e tal. Eu jogava o dos outros. e na minha rua... Volta, cavaleiro zodíaco! Tem um camarada lá na rua, o Dinho, ele ouve a gente aqui de vez em quando, ele era o cara riquinho da rua, né? Toda rua tem um cara que é rico. Dos mamonas? Não, quem dera. E ele era o cara que era riquinho. Quando ele ganhou o 64 dele, ele foi pro terraço dele assim, aí gritou, e aí galera? Aí todo mundo olhou, ele pegou a caixa e ficou sacudindo assim, ganhei! A gente, pô, pode jogar? Aí ele, não! Cara... Que sacanagem. Sempre tem esse cara na rua, né? Impressionante. Tem, sempre tem um cara que é o exibido riquinho. A gente é maior brother hoje em dia e tal, mas na época ele não deixou a gente jogar. Aí muito tempo depois, ele chamou, acho que ele não conseguia passar das fases e tal, e ele chamou a gente pra jogar Banjo na casa dele, cara. Porque foi o jogo que veio O cara que fazia sempre ruim no jogo, cara, impressionante. É sempre, cara, o cara que mais atira onda é o pior jogando. Impressionante. Então, e o dele não veio com 64, eu nem sei na verdade se tinha algum bundle do 64 com Banjo. Tinha algum? Não lembro agora. Não, não, não. Não tinha não. Mas eu sei que o dele não tinha Mario e ele tinha Banjo dele. Ele deve ter comprado uma versão do console que não tinha cartucho. É, igual eu mesmo. Igual o teu, né? Então eu estou parecendo com a tua, né? Riquinho com 64 e Banjo. Eu era o Dinho, cara. Pode crer, a gente era vizinho, cara. Meu apelido de infância era Dinho, cara. Então era eu, o cuzão, cara. O Pica, o Dinho ouve esse podcast? Não, né? Ouve. Pô, Dinho, desculpa te chamar de cuzão, cara. Você era, não é mais não. Tudo é mais cuzão, não. Foi na infância. Enfim, bom, é essa a história aí. Tá meio triste esse começo, né? Pois é, cara. A minha história é só boa, cara. O Banjo me salvou de ficar alugando o jogo todo fim de semana, cara. Fiquei um tempo ali jogando o Banjo, feliz da vida. Só uma curiosidade, o que é War God? Tá tipo um killer instinct, só que ruim, entendeu? Aí, é melhor ganhar o console sem nada do que ganhar com isso, que é traumatizante, mano. A gente tem que primeiro falar mesmo que resumidamente da Rare, né? Apesar de um dia fazer um episódio da Rare, eu quero muito fazer episódios aqui sobre as marcas, as empresas envolvidas com os games, seja desenvolvedora de hardware, software ou afins, a Rare pede muito episódio. Mas qual o resuminho ali básico do momento da Rare quando o Banjo Kazooz surgiu? A Rare, ela na verdade, ela se envolveu com a Nintendo na origem ali do Donkey Kong Country, ainda na época do Super Nintendo, quando ela apresentou a tecnologia de renderização de gráfico 3D transformada em Sprite, né? Battle Toads? É, mas Battle Toads na verdade não foi exclusivo do console Nintendo, né? Mas a Nintendo, é verdade. Ela estreitou o laço ali quando ela se tornou uma Second Party na época do... antes disso até na verdade na época do Super Nintendo. Ela fez o Battle Toads e tudo mais, mas ali ela ainda trabalhava pra todo mundo, tanto que o Battle Toads é uma versão ótima pra fliperama, Master System, Mega Drive. E foi escolhida pra dar uma nova roupagem pra uma marca meio abandonada que era o Donkey Kong, né? Sim, e com carta branca meio que da Nintendo, assim, o Miyamoto ele ficou meio distante, né? A gente falou isso lá no episódio 2 do jogo velho. E os caras fizeram um excelente trabalho. Inclusive, boa parte da galera que trabalhou no Banjo e Kazoo e participou tanto do Battle Toads quanto do Donkey Kong Country. A Rare, ela foi na verdade o braço direito da Nintendo com o Nintendo 64, né? Porque quando a Nintendo anunciou que o console ia seguir com cartucho em vez de passar pra mídia CD, boa parte das empresas debandou e decidiu investir pesado no Saturno e no Playstation, né? A gente pode botar Capcom, Square, um monte de gente que fazia jogos exclusivos. Mega Man, Final Fantasy no Playstation, cara. Tem o Mega Man 64 mas ele é bem mais fraquinho que os jogos que saíram pro Playstation, né? A série X Store e tal. Que também são pro Playstation, cara. O Mega Man 64 não é o Legends lá do Playstation? É o mesmo jogo, cara. Então você vê que nem exclusivo tanto era assim. E o Resident Evil 2 fazendo justiça assim é o melhor jogo da Capcom no 64. Um dos pouquíssimos também que saiu. Então, quer dizer, não tinha tanto de party participando. O jogo era super caro de produzir. Só tinha jogo da própria Nintendo ou então da Rare, né? Aí a Rare foi lá e arrebentou. Bungie Kazooie, Digicong Racing, GoldenEye, Perfect Dark, aquele monte de jogo bom pra juntar com os jogos da Nintendo e fazer um pacote bacana. Até porque a gente comentou que a Rare brincou porque ela ganhou estrutura também, né? Ela ficou ali meio que funcionando quase como uma... É, ela virou uma Second Party mesmo. Ela virou uma Second Party. É, virou a Second Party, é verdade. Ficou dentro do prédiozão da Nintendo fazendo tudo lá e carta branca pra usar as suas próprias IPs. Foi o caso do Banjo-Kazooie. Então foi muito bacana mesmo isso aí. É, no caso do Banjo teve um longo caminho aí, né? Até virar Banjo-Kazooie. Entendo, né? Do Projeto Dream, não é isso? É, começou com o Projeto Dream que é um sucesso todo que o Donkey Kong Country fez. Eles estavam entusiasmados, estavam animados de continuar a melhorar tudo o que eles tinham feito, né? No Donkey Kong. Então eles queriam criar um RPG usando aqueles gráficos realistas e tudo mais. Era meio que um adventure e meio plataforma e RPG. Era uma misturinha, né? Era pra agradar os dois públicos, né? E como personagem humano ainda, né? É, que era o... Era o nome do meu vizinho, Edson. Cara, eu achava muito engraçado isso, cara. O nome do cara era Edson, que pra nós brasileiros é bem comum, pra eles devem ser um nome mais rarozinho, mais interessante, né? Mas você sabe que quem criou o personagem, o design dele e teve a ideia do Projeto Dreams foi o próprio Greg Mayles, que é o cara que depois que ele criou o Banjo-Kazooie e ele trabalhou como designer tanto no Battletoads como ele também trabalhou alguma coisa no Donkey Kong Country. Ele participou da criação do Didi e do K. Roo. Foi legal, o cara era bem fluente lá. Inclusive, esse Projeto Dreams aí, ele era um jogo que pegava aquela tecnologia. O Rare queria usar mais a tecnologia lá que veio da Silicon, né? É, você pegava o gráfico 3D e pré-renderizava. Exatamente. E transformava em Sprite. Que rolou também depois no... Killer Instinct. No Killer Instinct também. E aí eles quiseram muito fazer uma coisa meio com a IP deles mesmo e tudo mais. E aí foi só o Project Dream, que a princípio, como a gente falou, tinha esse protagonista Edson que encontrava um cachorrinho que ajudava ele, né? E era um lance meio pirata, temática pirata, bem fantasia, né? Bem em conto de fadas o negócio, né? Vendo hoje em dia, dá pra achar algumas semelhanças, assim, viajando muito com o Fable, né? Que veio bem depois, assim. Pode crer, né? Pode crer, total. É, mas é um jogo bem fantasioso. Era a ideia deles, né? Tanto é que era o nome de Projeto Sonho, né? Porque tudo que eles queriam realizar na época tava nesse projeto aí. Mas aí foi quando o 64 chegou e essa possibilidade de um novo hardware e tudo mais, eles a princípio migraram o projeto do Super Nintendo pro 64, né? E chegou a rolar ali algumas imagens desse projeto no 64 também, né? Tem bastante imagem na internet do Dream. A gente pode até separar isso depois e botar pro pessoal ver. Tem um vídeo que a gente tem um texto lá no Voxel. Foi até o Edu que escreveu, não foi, Edu? Da nossa coluna lá no Voxel. Sim, fui eu. É, dos 20 de antos Banjo-Kazoo. E tem lá na descrição do vídeo, vou botar aqui no postanto o link do texto, quanto direto pro vídeo. Tem esse vídeo lá onde a própria equipe fala de todo esse processo do Banjo-Kazoo e desde o Dream tem umas imagens bem legais, cara. Esse vídeo tá em inglês, mas é muito bacana. E lá a gente consegue ver bem isso, né? É, sabe o que é interessante? Você assistindo esse vídeo, você consegue, assim, ver várias ideias que surgiram nesse jogo e que foram transportadas pro Banjo-Kazoo e até pro Banjo-Tui depois. Quem puder ver lá esse vídeo que o Caio acabou de falar, vai ver que uma hora eles falam de um dinossauro que só aparece a pata do dinossauro assim na tela e atinge o personagem e quem jogou o Banjo-Tui sabe que tem uma parte lá que tem um dinossauro que só aparece o pé dele ou você tem que fugir. Então, assim, dá pra ver que os caras mesmo não tendo aproveitado o jogo, eles aproveitaram várias ideias pra franquia Banjo-Kazoo. Ah, tem também toda a pegada que vai rolar no Banjo-Kazoo depois desse lance meio conto de fadas, né? Isso tá meio presente ali, meio lance fantasia, tá meio presente no Dream também. Então, dá pra ver que talvez a pegada ficou mais cômica e tal, mas a cerne, a essência tá lá ainda, né? É, quando mudou pro 64, eles perderam um pouco dessa fantasia e aumentaram mais o fator pirata, né? Virou um mundo aberto 3D com ilhas paralisíacas e coisas do tipo, assim. Claramente também inspirado muito no Mario 64, né? Quando eles viram o potencial do console e do que aquele jogo tinha feito, eles também fizeram várias transformações no projeto deles lá no escopo inicial. Eles admitiram isso já, inclusive. eles admitiram que quando eles viram o protótipo do Mario 64, aquele primeiro protótipo mostrando lá aquele hubzinho e tudo mais, antes do jogo ser lançado eles já falaram, gente, eles já tiveram aquela visão além do alcance do Lion. Ó, esse aqui é o futuro da plataforma da parada, vamos fazer desse jeito. E eles criaram a própria engine deles com o motorzinho 3D e tudo mais e, poxa, ficou maravilhoso, né? Acredito até que o Banjo-Kazoo seja o verdadeiro sucessor do Mario 64 que criou, não vou dizer que ele criou, mas que aprimorou esse plataforma 3D e o Banjo-Kazoo aprimorou mais ainda porque a gente chegou a ter depois Spyro, Croc e no próprio 64 o Conker e tal, mas assim, meio que instantaneamente pós-Mario 64 a altura foi o Banjo-Kazoo, né? Ele é uma fusão, na verdade, porque ele pega muito do Mario 64, mas ele implementa vários elementos que já estavam presentes lá no Donkey Kong Country. Por exemplo, do Donkey Kong 1 pro Donkey Kong 2, o que que eu sinto de muita mudança ali? A presença de item coletável, é moeda, é moeda de car, a Harry, ela claramente gosta de fazer esse tipo de coisa. De fazer você voltar na fase, né? Pra pegar coisa que tu esqueceu, né? Porque era uma forma também de você aumentar o tempo do jogo, né? Você não tem só que passar pela fase de um ponto A a um ponto B, você tem outros objetivos pra fazer pra prolongar a experiência. E a Harry, ela foi mestra nisso até certo ponto, até achar que ela exagerou na dose, assim, e passou do limite. É a minha visão do Banjo-Kazoo e tal. Tem quem diga que esse já é um subgênero, o tal do Colecatom Game e tal, que é onde você tem que coletar todos os itens pra você sempre liberar progressão no jogo e tudo mais. Esse termo aí eu pesquisei sobre e não achei nada, mano. Mas tem sim, cara. Muita gente fala esse termo. Mas é um termo, assim, bem naquela pegada do jogo de kart que a gente fala, sabe? É nada muito oficial, não tem nenhum texto que você encontra na internet descrevendo. É, entendeu? Foi boca a boca e ficou popular. É bem no estilo jogo de kart mesmo que a gente comentou, que não deixa de ser um jogo de corrida, né? Com armadilhas, não tem uma definição. E eu nem consigo lembrar de muitos jogos os pós-Banjo Kazooie com isso, não, cara. Acho que a Rare explorou um pouco mais no Donkey Kong 64, talvez, no próprio Conker ali e tal, mas eu acho que não teve uma grande variedade de jogos. Então, é, porque tinha uma diferença, né? O Donkey Kong Country, pelo menos no 2, boa parte desses itens são opcionais, né? No Banjo Kazooie já não são tão opcionais assim. Precisa pra poder seguir em frente, né? Você precisa pegar as peças, você precisa pegar tudo, então, quer dizer... Mas não tudo, né, cara? É, não tudo, mas eu acho que é um um degrau acima, sabe? Do que era o Donkey Kong. Edu, tu precisa pegar pelo menos 90% dos itens pra poder seguir em frente. Tu já tá ali na merda? Por que tu não continua e termina, né? É, 90... É meio que assim, né? Mais 80%. Mas é bastante. Não, é porque, assim, você não precisa pegar tudo... A menos que você queira fazer 100%, você não precisa pegar tudo, tudo. Mas também não dá pra você pegar nada. Por exemplo, no Mario 64, você consegue zerar o jogo pulando até a fase, uma porrada de coisa. O Banjo Kazooie, ele te limita um pouco nisso, assim, você tem que pegar mais coisas pra conseguir seguir em frente. Pois é. E aí, logo em seguida, quando eles viram toda aquela pegada que o Projeto Dream tava tendo ali no 64, eles acharam que deveriam mudar o protagonista pra alguma coisa mais, talvez, cômica, mais animal e tal. Talvez por influência até do... dessa pegada que ele teve. Acho que ao pegar o Mario 64 como referência, o jogo deve ter ficado um pouco, como eu diria, mais infantil, né? Talvez. E aí, aquele garotinho já não tava mais fazendo muito sentido ali, um garotinho com a espadinha pequenininha, o cabelo ruivo, com a cara de mau ali, meio cara de RPG mesmo, sabe? E aí, eles resolvem criar o Banjo, né? Criar um urso. Com uma mochila nas costas que é pra justificar um monte de item que tem que pegar, né? Quando surgiu esse projeto, né? Era uma coisa bem fantasiosa, contos de fadas. O garoto usava uma espadinha de madeira. E quando teve essa transição pro Nintendo 64, o foco do jogo, né? Ficou, assim, mais realista, menos contos de fadas. Então, eles viram que o personagem e o cachorrinho lá, o Jinja, ficaram meio fora de contexto ali. Então, teve essa necessidade de criar um personagem novo, né? Esse Jinja, você vê a carinha dele e tem já a cara do que seria o Banjo-Kazooie, né? Aqueles olhões bem desanimados, aquela cara bem cartunesca que já tava ali nesse cachorrinho. Agora, vendo as imagens ali do protótipo do Banjo-Kazooie, a partir do momento que o Banjo entra no jogo e tal, é um mundo 3D mais limitado, né, cara? Impressionante como o Banjo-Kazooie quando o jogo mesmo final abriu pra ser mais explorado, mais explorador, porque eu tava vendo, assim, uns caminhos quase que predeterminados, assim. Só não tinha aquela mecânica tanquezinho do Crash, mas era bem limitadinho, né? Chegaram a ver essas imagens do protótipo? Sim. Essa é a parte que eu acho que eles pegaram muito do Mario 64. Quando eles olharam o jogo e falaram, pô, peraí, esse caminho não dá, vamos seguir pra um outro lado. E aí pegaram essa coisa dos mapas mais abertos do Mario. E o cachorrinho virou um pássaro e eles tiveram grande sacada ao entender que o Banjo precisava de um pulo duplo de botar o pássaro na mochila do Banjo onde ele poderia ter movimentos combinados com o urso lá e, assim, fazer várias... Cara, é muito bacana isso, cara. Pular mais alto, dar uma flutuadinha e coisas do tipo ali. Isso é bem maravilhoso. É, na verdade, quando eles estavam já na engine final que viraria o jogo depois e eles só tinham o Banjo, eles estavam testando, né, os movimentos e tal, eles chegaram nessa conclusão de que precisaria de um pulo duplo. Então, foi a razão de criarem o Kazoo e foi essa deles. Dar o pulo duplo pro Banjo saindo da mochila dele. E aí, com o tempo, foram desenvolvendo outras coisas, né? Aquela... Quando você vê o protótipo nesse vídeo que eu comentei, você vê aquela primeira fase lá, o... Spiral Mountain. É, a Spiral Mountain, né, que tá todinha ali, cara. Um pouco mais feosa, né, que ela foi depois lapidada, mas ela tá todinha ali, cara. O protótipo do jogo é ela. Bacana. Bem legal ver esse vídeozinho. Quando eles mudaram pro 64, eles criaram esse mundo aberto e acharam ruim, porque não tinha nada, não tinha muita coisa. Tinha limitação do console e tudo mais. Depois disso, eles tentaram voltar pro que era o Donkey Kong, só que com mais de um caminho, né, como se tivessem vários caminhos, um na frente do outro. Até nesse vídeo, eles chamam de 2.5D. Eles dão essa nomenclatura que, hoje em dia, acho que não é mais tão adequada assim. Aí só depois disso que eles desistiram de tudo, eles ficaram bem perdidos na época. Só depois disso que eles desistiram de tudo, criaram a engine final e o Banjo, com as influências do Mario, começaram a surgir. Ele começou a surgir. E, Edu, nem era Spiral Mountain que tava falando, não, era o Bumbus Mountain. Aquela primeira mundo que você abre depois que você entra lá. É esse que era o mundo do protótipo, tá todinho ali. O touro, tudo ali, só que mais feiozinho, né? É, verdade. Esse lance de você, acho que esse lance do projeto ter sido tão lento e polejado e revisto. Era um risco, né, do negócio virar um Frankenstein, mas também eu acho que a qualidade do jogo tá aí, né? O negócio foi feito quase como o vinho maturando, maturando é o termo certo? Não sei. Tá fermentando ali devagarzinho, ficando bacana e tudo mais. Acho que esse cuidado que foi interessante pro Banjo Cazu ser um jogo tão bonito, tão bacana, né? É porque a gente costuma ver sempre o trabalho pronto, né? Mas a gente não... Tem que imaginar que um jogo desse tem cinco, seis anos de trabalho por trás, tem várias versões que são vetadas, sempre retrabalho, transformação. É o processo. Uma coisa relacionada ao Mario 64 que eu acho muito presente, além de tudo que a gente falou do mapa e do 3D e tudo mais, também são os movimentos, né? Aquela combina... Isso é uma coisa que era muito por conta do controle do 64 também. Aquelas combinações de pulo com Z, aquele botão traseiro do controle, a bundada que tava lá com uma bicada de cima pra baixo, né? Mas era uma bundada também que ele dava. Tudo era muito parecido, né? Então era muito... Foi muito amigável, foi muito confortável pra gente pegar o Banjo-Kazooie depois de ter vivido aquela aventura com o Mario CT4. Uma evolução, né? Na verdade, tem mais coisa ainda, né? Sim, ao mesmo tempo que era uma evolução, a base era muito parecida de movimentos, então era muito confortável, a gente tava super... Não teve muito aquele momento de, deixa eu me adaptar a isso aqui, nossa, que diferente, entendeu? Isso também ajuda a popularizar o jogo. Isso é bom de você ter um jogo como o Mario atrás de você, justamente porque o Mario ele tem aquela coisa de... Ele não tem um tutorial. O jogo em si é um tutorial vivo, então você tem um aprendizado muito fácil e muito orgânico. Aí você passa disso pro Banjo-Kazooie que tem uma mecânica um pouco mais complexa em alguns pontos, mas como você já tá treinado, você não sente tanto impacto. Agora, se você pega o Banjo de primeira, eu não sei como foi teu caso aí, mas talvez seja um pouquinho mais complicado. E olha que o Banjo tem muito tutorial, né? Sim, isso é uma coisa que hoje em dia, pra galera nova, pra molecada aí que vai jogar o jogo, a gente jogando é normal, a gente viveu isso. Mas incomoda, porque hoje eu sinto que o tutorial dos jogos tá meio entranhado ali na própria jogabilidade, o próprio design do mapa, o próprio game design te força a descobrir como se jogar, se fazer as coisas. Na geração do Play 3 você ainda tinha um jogo ou outro assim que fazia aquele tutorial bobo, sabe, sem propósito. Hoje em dia eu já sinto que é uma coisa mais inserida. É, quando a gente falar das fases, a Spiral Mountain tá ali pra isso, né? O primeiro mundo ali, pra você a cada três passos tem que prender um novo movimento antes de jogar, né? Isso pra molecada. A galera reclama muito, cara. Quando joga, a galera nova quando joga esses jogos da época, assim, eu acho até nostálgico, não é marro quando a tuperinha levanta e tem coisa aí. Eu só gostaria de ter um botão de passar direto daquilo porque assim, eu não sei se você não passou pela mente do cara de que eu ia continuar jogando o mesmo jogo 20 anos depois do lançamento, né? É verdade. 20 anos nas costas eu já sei como que funciona o esquema, eu quero só passar e jogar e não tem como, não tem como dar aquela jogadinha rápida de banjo porque se você vai, ligou, até passar esse tutorial e você pegar a ação e entrar lá no Mambus Mountain que é o primeiro mundo aberto mesmo, quanto tempo será que passa? 10 minutos quase? Meio complicado. A gente está chegando a hora então de começar a falar da jornada dos mundos, só quero falar um pouquinho dos personagens antes e da história, né? A gente tem ali de cara os dois protagonistas, o Banjo é o grande protagonista mas ele divide bem espaço com a Kazooie, né? Que é a parceirinha dele que está na mochila e já de cara eu vou me defender aqui porque quando gravamos o episódio de mascotes esquecidos, eu comentei que a Kazooie era, acho que foi nesse episódio ou algum outro que eu falei que ela era mãe do Banjo, mãe adotiva. O Edu me deu os porros no chat lá da equipe do Jogo Velho lá, falou que então eu tirei isso e tal. Só indigo, eu devo ter contado pra ele lá na feira de acari e ele achou que era verdade. O Cracudo conta pra ele, né? É esse jogo aqui, dá uma cheirada nele, bonzão, mano. Em minha defesa, gostaria de ler um trechinho do manual do jogo que tem até hoje aqui em minhas mãos desde a infância apresentando os personagens e ele fala que na descrição do Banjo fala Claro que tá entre aspas depois de falar que é amiga mas eu tinha 6, 7 anos, galera. Pra mim ele tinha sido adotado mesmo e ficou na minha mente pra sempre que ele era filho adotivo da Kazooie. Eu achava isso bizarro porque eu já fui desenvolvendo há algum tempo uma noçãozinha de inglês e fui entendendo que ela era mó zoeira a Kazooie, personagem. Falei, nossa, que mãe estranha, cara. Fica sacaneando o filho o tempo inteiro dando bicada nele, isso aqui. Sabe o que é mais bizarro? Banjo é um instrumento musical, né? Tá meio óbvio, assim. E é o nome do uso. Agora, você sabia que Kazooie também é um instrumento musical? Caramba, que doideira. Na verdade, é Kazooie. É tipo uma flautinha que eu vi que você toca e você vocaliza, né? Você canta com a flautinha na boca e sai a nota. Eu não sabia disso, assim. Fui pesquisar sobre e fiquei, ah, bacana e tal, não sei o quê. Porque o Banjo, um instrumento, ele tá presente de uma forma muito viva na trilha sonora inteira do jogo. Sim. E aí eu falei, pô, que bacana. Será que essa flautinha também tá? Eu não achei essa referência, mas pelo menos valeu como curiosidade. Não sei se é a mesma flautinha, mas a Tucci, irmã do Banjo, toca uma flautinha. Pô, acho que não, acho que não. Mas faz o maior sentido, né? É outro tipo de flautinha. Mas tá ali uma flauta presente, né? Que ela tá usando aquela flauta doce, né? Sei lá, que diz, aquela transversalzinha, pequenininha. Parece uma pitinha. Pois é. Mas falando dos personagens, a gente tem ali o Banjo e a Kazooie, né? Os dois amigos inseparáveis ali, a Kazooie que vive na mostenda da mochila do Banjo. Cara, era muito engraçado porque os jogos do 64, eles eram conhecidos na sua maioria ali, aqueles da Rare e da Nintendo, por não ter... Os da Nintendo não tinham nenhum tipo de voz. Os da Rare não tinham fala, mas tinham os ruídos, né? Pra simular o personagem falando. Pô, mas quem fazia muito isso eram os jogos da Capcom no Super Nintendo. Lembra do Mega Man? Pi, 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 pi. Ah, verdade. Mas aquilo ali pra mim sempre foi um barulho do botãozinho de passar, não sei. Eu nunca associei a boca do personagem. Não, pode ter um joguinho da Disney, pô. Joguinho da Disney, do Mickey, do Donald e tal. E no Banjo e Kazooie rolava muito... Nossa, é bizarro isso, né? Isso na verdade são frases inteiras que eles cortaram. Como assim, cara? Eles gravavam realmente a frase, depois cortavam para pedacinho? Eles pegavam só o comecinho de cada palavra e fizeram essa linguagem louca aí. Ou seja, igual o Minion fala hoje em dia. Tipo isso. Tiveram trabalho de fazer pra desfazer? Era melhor fazer e pronto. E todas as frases começam com como assim? Que língua é essa que começa com mas aí você não ia lembrar disso como você está lembrando agora se tivesse sido de qualquer maneira. Entendi. Pô, mas eu lembro com um pouco de raiva na verdade, cara. Tinha uns pedaços que era meio chato. Ah, eu acho bacana, cara. É engraçado a peça, cara. É bem engraçado. É porque o Wade associa lá ao tutorialzinho chato, cara. Eu acho maneiro. Eu me expressei mal. Eu acho maneiro, porém demasiado. Entendi. Cara, na história eles estão ali vivendo, jogando o Game Boyzinho deles. Isso é muito legal essa brincadeirinha. Ele está jogando o Game Boyzinho na casa na hora do save e tudo mais. E de repente a Tuti, a irmã do Banjo, uma ursinha lá toda bonitinha é sequestrada pela Gruntilda. Após a Gruntilda consultar o seu caldeirão mágico que diz pra ela que ela não é a mais bela. E, cara, em algum momento ela foi, pelo amor de Deus, né? A mais bela era a Tuti. E ela foi lá roubar a Tuti usando lá sua máquina de transporte de beleza. Ela tinha um assistente lá, como é o nome dele? Você sabe o nome dele? Aquele cara meio corcunda lá, meio esquisito. É o Klongo. Klongo, isso aí mesmo. E foi usar, ele tinha uma máquina lá pra transportar a beleza da Tuti para a Gruntilda. E ao sequestrá-la o Banjo vai atrás pra salvá-la, né? E aí que começou toda a aventura. E tinha uns secundários ali, né? Tinha o Bottles que era a toperinha lá, amiga deles que tava sempre ali pra ensinar dentro de um montinho de areia, de terra, né? Você chegava ali e sabia que tinha o Bottles ali dentro em várias partes do jogo e podia falar com ele que ele ia te ensinar um novo movimento ali pro jogo, um novo comando. Tinha também a Brickilda que era a irmã boazinha, fadinha da Gruntilda mas extremamente era verde também. É irmã, né? É irmã, irmã. Aparecia em vários momentos ali dos mundos também ali do hubzinho que a gente vai falar já já. Nesse caso o parentesco é real, tá, Caio? Não, sim, nesse caso eu sei o que é. E até porque são verdes, né? Não sei. A Brickilda tava lá ela tava falando umas frases que pra quem não entendia inglês ignorava mas que era bom anotar porque essas frases esses textinhos iam ser importantes no fim do jogo quando chegar lá eu vou explicar porquê. Pode crer. E muito importante por sinal. E o Mumbo Jumbo ou o Mumbo Jumbo que era o meio que um cara com a cara de caveira lá que era meio um xamã, né? Algo do tipo que tava espalhado pelos mundos lá sempre numa casinha também de caveira lá de crânio ele podia te transformar em animais isso a gente vai falar já já também melhor. Não só animais, hein? É, não só animais algum outro ser ali que vai favorecer algumas coisas nos mundos e com todo o preconceito religioso que era comum nos anos 90 e 2000 eu chamava ele de pai de santo. Vale no pai de santo. Vale no pai de santo. Igual a gente chamava o Dalsinho de Macumba. Tipo isso. Mas ele tava ali naquela cadeira daquele jeito ali e tal. É preconceitoso mas eu sei não estou dizendo que tá certo mas eu tenho que a nostalgia é relembrar, né? Eu fazia isso eu dizia galera vamos ali vai ali no pai de santo vira uma foca ali vira um leão marinho pra você poder... Cara, era a minha associação associava isso, cara. Não tô dizendo que era ruim não disse que pai de santo é ruim eu adoro os pais de santo abraço os nossos ouvintes pais de santo entendeu? Eu lembro de chamar ele de pai de santo eu gosto de relembrar essas coisas, cara porque a gente era muito tosco inventando nomes pras pessoas tava lá o nome dele gigante ele falando o tempo inteiro bombo-jombó primeira coisa que ele falava que você entrava na casa dele não tinha erro mas eu tinha que chamar ele de pai de santo impressionado sim tava escrito lá na barrinha tal sim, cara não tinha escrito macumba, velho a gente chamava de macumba é, cara não tem jeito, não engraçado que sempre tinha a relação da caveira, né? a gente sempre associava a religião a coisas negativas não, mas tem outras, cara por exemplo o Bison da onde que tiraram que o nome dele é Mr. Bison não tem nem R no bagulho é era um Mzinho M Bison, né? a gente achava que era Mr. e também tem uns personagenzinhos que acho que eu vou mencioná-los melhor a gente pode mencionar quando for falar dos itens porque eles são itens que são os dindios, né? adoro os dindios os bichinhos coloridos muito bonitinho, cara eles são legais eles são legais mesmo, cara formiguinhas, segundo o Age formiguinhas? pra mim até hoje são formiguinhas formiguinhas coloridas Age, você tem que ver mais formigas inclusive tem uma fase onde você vira uma formiga e não tem nada a ver com dindio ele chama o tubarão metálico lá de balé, mano pô, pra mim é balé mesmo, cara mas é lembrança isso é tudo lembrança o cara acabou de falar o Clanker, né? o Clanker, inclusive tem um tubarão muito parecido também no protótipo do jogo você vê naquele videozinho que eu falei só que no caso não era metálico mas era a mesma premissa um tubarão gigante você nadava em volta dele acho que o Age achava que era uma baleia por causa do buraco em cima da cabeça mas depois a gente fala mais disso e aí basicamente o Banjo e a Kazooie eu inclusive achava que era o Kazooie no início antes de ler o manual, né? e a Kazooie foram lá atrás da Tuti e uma coisa que eu achava legal se você desse um save no jogo e desligasse dava tipo que não ia continuar jogando tinha um videozinho muito legal onde a Kazooie realmente perdia a beleza pra Gruntilda e ela saia toda feiozona toda parecendo um gorilão assim e a Gruntilda saia bonitona, cara e saia toda engraçada uma ursinha passou a beleza ela ficou que nem vocês eram fãs ninguém que era fã de Spice Girls ela parecia aquela aquela que casou casou com o Beckham como é que é o nome do... Vitória é, então a Gruntilda ficava igual a Victoria Beckham, cara quando roubava a beleza da Tuti cara, a gente foi longe dessa referência, hein é, eu sou assim, cara você tem que se acostumar comigo gente, achamos referência nunca me... ó, nunca vi uma revista um site ou qualquer produtor de conteúdo sobre games eles inventaram, né, uma espécie pra Kazooie que eles chamam de Brigo como se fosse uma mistura de Seagull com alguma coisa e o barulho que ela faz quando pula é Bri, né de Brigo então, é que Ghoul quer dizer gaivota em inglês, né inclusive é Red Crested Brigo não é isso? que é tipo Brigo da Crista Vermelha então esse Brigo não existe no mundo real é um... então, aí quando eu fui pesquisar pra pauta eu fui pesquisar que era um Brigo que eu não sabia desse lance de ser fictício aí tem uma fanpage no Facebook que se chama você também já pesquisou sobre Brigo e achou que ia achar algum resultado e a fotinha da fanpage é a fotinha da Kazooie mais pra frente a gente vai falar mas aparece outro Brigo na história, né é, mas tem o branco e tem o rosa mas aí não é nesse jogo, é? não, não é nesse jogo, não mas vale mencionar isso aí bom, galera agora é hora da gente falar um pouquinho da progressão do jogo dos mundos dos itens vamos pegar ali a cada mundo e ir dizendo o que rolava nele e tudo mais a gente começa ali com o Espiral Mountain que é onde tem a casa do Banjo onde tem a entrada pra Fortaleza da Gruntilda e é um mundo habitado por legumes voadores e basicamente a gente aprende tudo que os movimentos básicos do jogo ali, né poxa, ó mó bonitinho os legumezinhos, cara e tinha também as comézinhas também, né que era inimigo mas as comézinhas ainda não tinha abelha nessa parte depois que elas aparecem elas ainda estão sem abelha ah é, pode crer aí você tem ali uma escova e flor voadora umas cenouras é um bagulho bem doido, cara mas é pra te ensinar parece aquele desenho lá o mundo de Orton eu nem sei que desenho você tá falando é recente tem um desenho lá que tem uns legumes com olhinho bonitinho quando eu tiver um filho eu sei que eu vou saber tudo que passa de desenho novo mas atualmente tomei por fora ah, mas então mas tem uma periquita aí é, eu tenho um periquita tu bota ele pra ver galinha pitadinha pô, que duplo sentido errado entendeu? então, cara você fica ali circulando aquele mundo ele é tudo contornando a torre ali que vai pra Fortaleza da Gruntilda e você tem ali um momento ali com umas rochas onde você aprende aquela bicada pra frente assim que você dá apertando o Z depois o B adorava esse movimento você aprende a dar porrada o soco você aprende o pulo duplo que você usa o voozinho da Kazui pra dar uma prolongadinha que mais? aquela bicada que você pula e dá aquela bicadinha aquela que faz cocora é, exatamente essa você ali pega alguns itens pela primeira vez como os favos de mel vazios, né? que quando você pega cinco deles não é isso? cinco ou seis são seis, né? são seis é, você consegue ganhar mais um favinho de mel porque o seu medidor de sangue de energia são favos de mel que você pega nas casinhas de abelha faz todo sentido já que é um urso, né? você quebra a casinha de abelha lá, você pega os favos sempre cai três favinhos de mel e você enche o seu sangue dessa forma e só que você começa ali com poucos favinhos de mel você pegando os favinhos de mel vazios geralmente tem dois em cada fase você vai ganhando novos favinhos de mel na sua barrinha de energia é complicado entender porque eu tô falando favo de mel pra caramba mas é mais ou menos isso e aí você vai aumentando sua energia é mais ou menos o esquema do Mário 64, né? de que você tem uma barra de vida, né? e você já tem dois ali na Espiral Mountain ali pra você começar acabando os tutoriais sempre ali com o Bottles te ensinando ali o que fazer você sobe ali uma torrezinha ali em Espiral o nome não é à toa e chega na entrada da Fortaleza da Gruntilda que é uma cabeça gigante da Gruntilda que me lembra muito aquela também aquela cabeça lá do vilão do Digicong Racing inclusive vale lembrar aqui, galera esqueceu de falar, hein? o Banjo antes do Banjo-Kazooie aparece primeiro no Digicong Racing um pouquinho diferente, né? mas é a mesma roupa assim, bem parecido uma versão um pouco mais protótipo dele ali, né? tava ali provavelmente obviamente trabalhando no jogo porque o jogo tá desde a época do Super Nintendo e aí estavam lá criando lá o seu joguinho de kart do Digicong e botando ali vários personagens que depois eles explorariam mais o próprio Conker depois ganhariam o jogo Conker Bad for Day tá ali numa versão bem diferente mais bonzinho quem vê o Conker ali não imagina que depois ele vai virar aquele zoeiro que ele virou e o Banjo também tá ali bem com um focinho mais fino ele tá bem mais protótipo mas ele é um dos eu gostava muito de jogar com o Banjo no Digicong Racing inclusive ouça o nosso episódio de Filhos do Mario Kart muito bom por cima exatamente mas o episódio tá aqui no post também pra vocês ouvirem e também tem outros personagens ali tem a tartaruguinha que aparece no Banjo-Kazooie também é jogável no Digicong tem uns personagens ali dá pra ver que o jogo tava sendo desenvolvido bem paralelo ali é o Banjo-Konker o Digio genéricos né é não a tartaruguinha do Banjo-Kazooie também da fase lá do Bubblegup Swamp lá também tá ali e tal mas é a maioria genérico mesmo e aí você entrou na cabeça da gruntilda você tá no hubzinho bem no estilo castelo do Mario 64 castelo da princesa exatamente castelo da princesa é um hub que vai te levar para as entradas das fases que diferente do Mario 64 você abria com estrelas você pega as estrelas para abrir as portas e ter acesso aos quadros e entrar nas pinturas né aqui você pega notas musicais nas fases e sempre tem 100 notas musicais nas fases para você poder abrir as portas para ter acesso aos quebra-cabeças que são quadros de quebra-cabeça já começam aí os coletáveis que eu falei né exatamente então você tem que ter as notas musicais que você vai encontrar nas fases que servem para é similar ao que eu conceito ele vai desbloqueando são as estrelas quando você ir abrindo novas portas no castelo do Mario 64 você abrir o andar de baixo e a coleta delas lembra muito as argolinhas do Sonic a moedinha do Mario apesar de o efeito ser outro né ele tem um peso maior né é o mesmo esquema mas o peso dele é maior é você vai encontrando portas nessas várias salas da área da Gruntilda lá da Fortaleza e cada uma tem um número de notas que você precisa ter para passar por isso que é bom pegar o máximo possível nas fases se possível todas as 100 que tem lá que aí você garante passagem tranquila por todos os cômodos da casa lá na fase do deserto cara que eu fiquei com 97 notas e depois para achar no começo é fácil que tem um montão né mas quando chega no finalzinho é um inferno mesmo e se você sai da fase e volta ou morre não é só pegar aquelas duas que faltaram elas aparecem todas de novo você tem que pegar tudo de novo que você pegou e as duas que faltam exatamente para poder contabilizar lá é um problema e também como a gente falou os quebra-cabeças que estão meio que as missões das fases né você tem 10 quebra-cabeças nas fases e você precisa às vezes vencer um chefe para ganhar é mais difícil coletar eles e você monta quadros e aí eu vejo uma similaridade com o Mario 64 que tem quadros na parede também igual tinham os outros você montando aquela imagem lá você abre uma fase mas diferente do Mario 64 você não pula no quadro você abre uma portinha em outro lugar para poder entrar na fase tem uma diferença também que no Mario quando você pegava a estrela você saia da fase aí você continua mesmo pegando a peça do quebra-cabeça você continua ali e se você for bom o suficiente você pega logo as 10 do aquele mundo isso era bom né bem melhor na verdade do que ter que voltar tudo e tal é porque o Mario 64 a gente comentou no episódio Mario 64 vale ouvir também no post que a fase se reconfigurava toda dependendo das estrelas que você escolhesse antes mudava algumas coisas é a fase de reunir as moedinhas vermelhas algum chefe some uma parede some para aparecer uma moedinha ali ela meio que se reconfigurava o Banjo não a fase é aquela ali pronto e os quebra-cabeças estão espalhados ali e vocês lembram da dancinha quando pegava o quebra-cabeça muito bacana eu lembro da musiquinha é o Banjo dançando e a Kazoo o pé da vida porque ele está perdendo tempo lá vai lá e come o quebra-cabeça e guarda na mochila e ele faz esse barulhinho era só chato quando você pegava um quebra-cabeça embaixo d'água porque ele só tocava a música ele não lançava embaixo d'água isso era bem triste cara eu acho que sim eu era uma criança bem empolgada eu era aquela criança que jogava jogo de corrida você cantava a musiquinha do Big Mac cantava a gente falou isso no episódio da TV de tubo que eu não me lembro agora qual foi foi de colecionáveis não sei acho que sim cara eu jogava joguinho de corrida e virava o controle todo como se fosse sensor de movimento como se fosse o volante sempre não tinha jeito de jogar então jogava jogo de luta cada C do Rodou quem eu estava pulando mais pulado eu saia do quarto de tanto que ia pulando junto com a direção essa é uma criança empolgada o que mais que tinha de item nas fases galera tinha também os d'índios como a gente comentou eram 5 ou 6 d'índios eram 5 eram os bichinhos cada um com uma cor muito bonitinhos com meio bicudinhos que você encontrava escondidos nas fases às vezes atrás de uma parede alguma coisa assim e ela falava d'índio é d'índio ele ficava rodando em volta de você era muito bacana muito legal muito bonitinho o d'índio era um saco também porque era o mesmo esquema dos outros o quebra-cabeça por exemplo se você pegou já pegou beleza pode voltar depois que tá lá mas assim como as notas se você pega 4 d'índios e não pega o quinto se você morre ou sai da fase tem que pegar os 4 de novo antes de pegar o quinto mas ele é mais fácil de diferenciar porque tem o lance da cor e ele te chamava você chegava perto você tava no lugar e não dava pra enxergar mas você ouvia ele era assim Caio Caio vem Caio vem Caio ele dava os d'índios qual a história dos d'índios vocês sabem tem a história tem até o Big D'índio lá tá ligado aquele pintinho colorido que vendia na feira de acari os d'índios eram como o Edu falou 5 dessas criaturas aí no manual cita eles como criaturas mágicas mas não dá uma definição clara sobre o que que eles são é eles tinham sido sequestrados pela gruntilda nitidamente eles tem um poder muito grande escondidos no final do jogo a gente vai ver mais ou menos isso ou seja eles podem ser formigas porque eu não falo o que eles são pode ser formigas é cara tem umas formigas aí claro que tem parece um gremlin sei lá mano é que eu não tô é que eu tô pensando em formigas tipo os milingüidos tá ligado formiguinha bípede bonitinha eu achava que eram tatus o manual diz que eles foram sequestrados pela gruntilda porque ficou ofendida com seu comportamento feliz e prestativo olha como é espírito de porco a bruxa cara esse cara é bonzinho demais vou sequestrar essa galera e esconder nos mundos lá e aí você pegava os cinco gindis lá pra ganhar um quebra-cabeça também não vale esquecer não pode esquecer disso ele também gerava um quebra-cabeça o engraçado é que você pegava os cinco e depois eles eram sequestrados de novo e jogados em outro mundo né os caras eram bem fáceis de capturar mesmo não eram os mesmos achava que era diferente assim tinha um monte de giz cara eu acho que era o mesmo bicho não eram sempre os mesmos cinco cara um verde um vermelho um laranja um amarelo um azul e um roxo caralho que escroto sempre os mesmos cinco sempre sequestrados se você levar se você levar em consideração o Banjo-Tui que tem as famílias dos gindis de cores diferentes você pode considerar assim viajando que são diferentes eu gosto que cada um deles em cada fase são da mesma família né mas não os mesmos exatamente entendi faz até um pouco mais sentido né porque porra pegar o mesmo bicho e falar assim ah tô aqui já fui libertado mas acho que eu vou voltar pra lá de novo uma maldade isso tinha os ovinhos azuis que você pegava lá e eles te davam era possível fazer alguns movimentos com ele alguns ataques né pode atirar pra frente ou dar aquele peidinho que ele vai quicando né jogava lá é e aquele peidinho era legal porque você podia você liberar tipo ah tinha um negócio tinha que jogar ovos dentro só que você tinha que jogar de perto ah é pode crer né tinha quebra cabeça tinha que jogar ovo dentro é vários itenzinhos lá e tal tinha as peninhas vermelhas e douradas as vermelhas era pra você usar aqueles discos no chão que com desenho de penas que faziam você voar e era muito legal o voo do Banjo Kazoo e cara legal igual o do Mario CD4 também era muito bacana igual o chapéu né chapéu com asinha né é só que o do Mario CD4 era uma coisa mais alucinada mais alucicrase você ficava lá louco voando e dava arrasante e podia bater muito mais fácil nas paredes o Banjo Kazoo já era aquele voo mais contido mais tranquilo meio de pássaro mesmo sabe você conseguir de forma mais long mais distante só que mais linear e sempre que você apertava o pulo você gastava mais penas pra subir mais alto tinha um contador de penas assim como tinha um contador de ovos e aí se acabou a pena tu cai cara e se acabar os ovos também você não consegue fazer os movimentos dos ovos e as douradas eram muito bacanas que você conseguia fazer era a invisibilidade do Mario né a Kazoo ia fazer uma proteção com as asas de você e você ia quebrando qualquer coisa ou inimigo pela frente era bem bacana ia gastando peninhas também tinha os símbolos mumbo lá que eram as cabecinhas lá de prateadas é mumbo tokens cabecinha lá prateadas de caveira era necessário ter sempre um número x pra poder acionar a habilidade do mumbo de umbular nas fases transformado no que fosse o caso tinha as vidas que eram estatuetas assim tipo do Oscar sabe do banjo bem no estilo vida mesmo geralmente vida de jogo de plataforma é a imagem do protagonista igual o Tiny Toon exatamente mas assim eu lembro até do barulho que cada item fazia quando você coletava assim é absurda a qualidade de produção de banjo kazoo pelo menos eu acho eu já falei várias vezes aqui que é o que diferencia um jogo bom de um jogo fantástico um jogo excelente esses mínimos detalhes que fazem você lembrar tudo tinha efeito sonoro impressionante o jogo era bacana por isso tudo tinha um efeitinho isso é mérito do Grand Kierkegaard que foi o cara por trás de toda a trilha do jogo muita gente comenta inclusive eu fui pego nesse erro ontem conversando com o Ítalo no chat não foi o David Wise que fez nada desse jogo não o David Wise não participou mas o Grand Kierkegaard trabalhou com o David Wise em outros jogos só que nesse ele contava o David Wise que por muito tempo foi muito prestativo produzindo muita coisa na Rare mas nesse caso não foi ele mas nem por isso a trilha do jogo é ruim muito pelo contrário mas dá pra ver claramente que eles tem diferenças de estilo e tudo mais sim sim verdade inclusive o DK64 a trilha sonora é do Grant não é do David Wise ele também fez a trilha sonora do Golden Knight do Perfect Dark ele fez a trilha sonora pra você ter ideia do porte do Donkey Kong pro Game Boy que é o Donkey Kong Land que algumas faixas são adaptadas e outras são originais ele pegou as músicas do David Wise e transformou ele era o cara do momento ali na Rare então de trilha de games tava em tudo sim ficou em boas mãos o trabalho do David Wise e só pra fechar aqui mais quatro itens a gente falou do favo de mel cheio que enchia seu sangue o vazio que ao coletar seis você conseguia mais um favo de mel na sua energia e tinha mais dois itens muito legais as galochas que você pegava em alguns momentos das fases e te permitia passar por lago de gelo que rencarece o sangue lago poluído coisas do tipo pântano exatamente só que ela durava um tempo então você conseguia fazer o trajeto mas não necessariamente dava tempo não podia dar muita voltinha não ou seja quase o chapéu prateado do Mario também exatamente cara é muito interessante como eles pegaram coisas que já existiam e só davam uma outra roupagem mas de forma criativa também sempre associando a Kazui que era ela que calçava essas paradas e tinha o sapato de corrida que também tinha um tempo um tênizinho e você conseguia ir bem mais rápido às vezes você tinha alguns trajetos que você tinha algumas missões já cumprir esse trajeto em menos tempo subir ladeira a Kazui até tinha um movimento de subir ladeira é que depende tinha umas que ela tinha que ser mais rápida acho que tinha que ser só com sapato tinha as missões para ganhar o quebra-cabeça tinha que chegar do ponto A ao ponto B num curto tempo então que normalmente o Banjo e a Kazui não conseguiriam fazer com o tênizinho dá para fazer mas mesmo com o tênizinho geralmente era bem apertado esses momentos eram bem intensos a gente errava algumas vezes até conseguir esse lance da Kazui carregando o Banjo muito engraçado isso barulho de galinha porque ela ficava em uma posição meio de galinha lembrando que alguns desses movimentos como até a galocha e o tênizinho você tinha que aprender com o Boros aquele escudo protetor dourado do voo da peninha tudo isso você não aprendia naquele primeiro mundo do Spider Mountain não era depois no decorrer do jogo até quase o final do jogo você ainda tinha movimento para aprender então as vezes você chegava naquele lugar e tinha lá a botinha meio invisível você via que ela estava ali mas não podia pegar e precisava dela então você tinha que catar na fase onde tem um montinho de areia do Boros para aprender aquilo às vezes era escondido então você vê como era explorador o jogo era bem bacana isso isso é bacana porque também não te coloca numa mecânica de mismice você está sempre tendo que aprender movimento novo sempre tendo que aprender coisas novas para conseguir ir melhor nas fases exato um dos gigs mais difíceis de pegar na minha opinião é aquele que fica atrás da hélice do navio na Rust Bucket Bay e você não usa nenhum item especial para chegar lá é pura habilidade mesmo e é com o tempo você fica nervosão de chegar lá você pisa numa plataforma que para a hélice por um curto tempo só que você cruza quase que a fase inteira que é o navio e precisa de acho que você nem tem um tênis à disposição vai na raça mesmo é porque o Rust Bucket Bay também é um dos últimos mundos e tem que mergulhar já com a bundada já virando para a esquerda para pegar antes da hélice funcionar resumindo você tenta umas 5 vezes até conseguir verdade é essa essa aí é tensa demais esse é um dos motivos de eu não jogar de novo quando apagou o save tinha passado recentemente disso eu falei não vou voltar nisso tão cedo é um dos motivos aí também tinha uns itens nos mundos como a gente falou tinha as colmeias lá que serviam para para você recuperar o seu sangue e os montinhos de areia lá do Bottles também tinha os discos de voo que eu falei que eram os discos no chão de você pulando subindo em cima deles e pulando você voava gastando suas penas tinha um outro disco que era o desenho do pé da Kazui que você pulando em cima dele ela fazia uma alavanca e jogava mais alto isso era útil para caramba muitas partes mais altas os pulos duplos e aquele pulo abaixando e pulando não eram suficientes tinha também aquelas plataformas outros discos também de início que você aparecia ali no mundo e ao subir de novo você saia dele sem ter que morrer tinha também umas plataformas com desenho de quebra-cabeça que não era sempre que aparecia quando você pulava em cima com a bundada você liberava algum quebra-cabeça secreto tinha as plataformas com a cara da Gruntilda que toda fase tinha uma e ao pular nela você liberava um quebra-cabeça no hub lembrando que o hub em geral o castelo da Gruntilda tinha 10 quebra-cabeças pra pegar também 10 pecinhas e os botõezinhos pra liberar eles ficavam dentro de cada fase como a gente falou do Spiral Mountain que era a fase tutorial o covil da Gruntilda que era meio que o hub do mundo do jogo aí vinha o Mumbu Mountain que era aquela fase que a gente comentou aqui que estava todinha da demo do jogo lá no protótipo Mumbus Mountain meio que explorava todos os movimentos básicos que você tinha aprendido era um lugarzinho ali que você estava basicamente o reino do Mumbu Jumbo que você vai encontrar várias vezes no decorrer do jogo ele era professor da Gruntilda é isso? não ex-namorado cara namorado? ela é ex-marido ou namorado ela que enfeitiçou ele pra ter aquela cara de caveira porque ele traiu ela é essa história sem sacanagem tanto é que naquela historinha quando você dá game over que ela vira a esposa do David Beckham Vitória Beckham ele aparece com uma rosinha pra ela tipo tentando reconquistar ela sabe muito doido isso que vacilo é um episódio da Marcia Goldsmith pra quem lembra total caso de família nesse Mumbu Mountain você precisa pra passar de alguns momentos principalmente pra subir ali no ninho de formigas você precisa ir na casinha do Mumbu e a gente acabou não falando dela era uma casa em forma de caveira que é um padrão do jogo todo mundo tem formato de cabeça em casa é verdade e você tendo o número X de Mumbu Tokens que a gente explicou tá disparado pela fase e ele pede você consegue se transformar em algum ser que vai facilitar nesse caso do Mumbu Mountain você vira uma formiguinha aí você pode subir lá no ninho das formigas a habilidade básica dela é é que você anda rapidinho também você anda rápido e passa desapercebido é mais rápido passa desapercebido pelas formigas que não te atacam e você consegue subir em partes ingrimes sem cair e se você pula de lugares altos ela não morre também é pequenininha ela é bonitinha depois tem a Treasure of Cove temática de pirata é a ilha e bebe acredito eu que beba muito do Project Dream do jogo que deu origem que era um jogo de pirata deve ter muita influência ali também deve ter um pouquinho do Donkey Kong Country 2 também é muito bacana esse joguinho tem umas coisas muito chatas tipo tubarão na água tu não podia chegar na beirinha da água que ele já a musiquinha inclusive do tubarão parecida com do filme tubarão tem um easter egg dá pra matar ele só que temporariamente se você fizer o cocôzinho de ovo nele acho que duas ou três vezes ele meio que desiste vai embora mas depois de um tempo ele aparece de novo igual a nuvem do Mario isso exatamente essa temática de cada mundo tem uma temática muito bem definida que é uma das palavras que eu mais curto no Banjo que tem um mundo pirata da praia tem um mundo da neve acho que é meio clichê de jogo de plataforma não sim mas eles fizeram de uma forma que é não sei explicar é muito agradável eu acho os mundos do Banjo muito mais coesos nesse aspecto de temática do que no Mario 64 ah não sim é verdade o Mario tem aquele mundo lá que é tipo uma torre não faz sentido aquele mundo tem a coruja não faz sentido eu não consigo entender a temática daquilo ali no Banjo não é só uma fase eu sinto que é mais bem delineado o Mario tinha isso no Mario 3 na verdade também né mas o Banjo tem as viagens também tem um tipo vai falar do Clankers também é uma viagem zona nem sempre é já é mais pro final não é ah não já é próxima assim como no Mario 3 você tem o Mundo 7 que também é o Mundo dos Canos que lembra um pouco o esgoto é tipo um lixão é tipo um lixeiro ainda no Treasure Travico vale citar que tem o Capitão Burber que é uma morsa gigante que você ajuda a encontrar os tesouros dele é um hipopótamo é um viajei que é uma morsa hipopótamo é verdade pirata hipopótamo não faz sentido né mas é isso aí mesmo é hipopótamo tem a Nipper que é um caranguejão gigante que a princípio dá muito medo um bicho gigante mas é muito fácil de vencer e você tem um farol bem alto no jogo e é aí que você aprende o voo com os discos de voo e você acaba tendo que usar bastante disso pra poder chegar na parte mais alta e pegar o quebra-cabeça lá e tudo mais é muito bonita a fase voar ali é maravilhoso no Mumbus Mountain a gente nem lembrou né do chefe do gorilão tem um gorilão é uma gorilona é uma gorila que fica tacando laranja que tá com laranja tem fadando de volta nela pode crer e é muito estranho o fato de ser laranja podia ser banana né não faz sentido pra mim mas tudo bem é porque acho que banana não machuca quando te acerta sei lá sei lá vou tentar tacar uma banana em você quando for na BGS tá tranquilo na BGS a gente filma você taca uma banana na minha cabeça eu te digo se doeu depois eu te taco uma laranja você diz se doeu mais tá bom combinado e depois veio o Clunkers Cavern que é uma caverna que na verdade é a lixeira a explicação é essa é a lixeira do castelo da Gruntilda é o esgotão e o Clunkers é o esgotão e o Clunkers é aquele tubarão de metal enferrujado que fica lá a fase inteira é muito interessante essa fase que a fase é o tubarão basicamente você tem os momentos lá nos lugares que você entra em volta dele mas basicamente a fase é o tubarão e ele foi um tubarão obrigado a comer lixo pela Gruntilda esse tempo todo e ele não gosta muito disso não tanto é que depois você liberta ele não de vez mas ajuda ele um pouco a sair dessa vida aí de comer lixo essa vida triste aí pra mim era uma baleia é porque ele tinha um buraquinho em cima da cabeça que você podia entrar que parecia com a respiração da baleia não te culpo Wade mas todo o formato do corpo dele e os dentes era de tubarão e agora a gente vai pro Bubble Groups Bubble Group Swamp que é o pântano do Bubble Groups aí que é a fase que você vira crocodilo que é a fase é engraçado a gente com a Bona comentando não é toda a fase que tem a casa do mumbo pra você virar né o Clunkers Cavern e o o Treasure Trove Cove eu não tive não tinha né aí no pântano do Bubble Groups você realmente de novo tem lá a casinha do mumbo e você vira um um jacarezinho crocodilinho pequenininho que tem a habilidade de morder e pra andar naquela água poluída ali do é porque a formiga não atacava né a formiga só andava rápido o crocodilo ataca exatamente vem cá aquela água não é poluída não né tem as pirainhas né tem tipo umas bactérias porque você pisa faz umas mordidinhas tem umas bactérias ali né sei lá o que eles quiseram passar com aquilo é só um pântano mesmo não um dos minigames mais difíceis do jogo é você na forma de crocodilo né competindo lá com o Mr. Vile ah o outro crocodilo você tem que comer as minhoquinhas né é isso é nossa é difícil demais acho que são nabos não são minhoquinhas cara tanto é que tem a minhoquinha verde mas aqui é vermelha ou é nabos e minhocas porque você não pode comer minhoca verde só vermelha ah não sei é uns bichinhos muito doidos lá e esse é o podcast de biologia mais longo que você já ouviu e você também tem lá o coro tip-tup lá que é o coralzinho de tartarugas que é a tartaruga que eu disse que tá no Diddy Kong Racing também tem que acertar a sequência ali e tal nunca tinha associado pode crescer você falou e eu fiquei assim sabe mas é ela cara é o mesmo nome é tip-tup também não é não é uma teoria minha não será que o ratinho aparece em algum lugar eu acho que a ratinha deve estar no no Conkers não sei e depois vem o Freezee Peek que é o joguinho que é o mundo do gelo lá que tem é de novo parecido com de certa forma com Clunkers caverns só que é um pouco maior porque também tem um bicho gigante central ali no meio de tudo que é um boneco de neve gigante só que sem vida mas tem uma árvore de natal esse mundo é bonitinho cara essa fase esse mundo ele é bem interessante ele é bem bonitão ele é cheio de coisa pra fazer tem aqueles malditos bonecos de neve que ficam e tacando bola em você é um saco isso cara cara eu adoro esses mundinhos temáticos de natal eu lembro que eu jogava Ragnarok tinha um mundinho chamado Lute que era um mundinho natalino também cara adorava ficar passeando assim bem lembrado é verdade e você também vira um animalzinho porque tem ali a caverninha a casinha do do Mubo Jumbo e você vira vira a morsa né é que também não ataca a única coisa que ela faz é poder andar na ou se arrastar no caso na água congelada na água congelante é aquela água que você não consegue pisar se você não tiver transformado e com ela também você consegue subir no trenózinho e fazer uma corridinha de trenó no final é bem bacana esse mundo cara já começam as dificuldades ficarem maiores eu acho um dos mais maneiros esse mundo depois vem o Gob's Valley que é o mundo ali egípcio que esse é meu favorito e o nome desse mundo é inspirado no deserto de Gob que é o deserto que fica lá na China exatamente que o Gob é o que algum faraó antigo deve ser alguma coisa assim sei lá fica na Ásia porque tem uma esfinge gigante que é nitidamente a cara não sei se é a cara do Banjo se eu estou viajando mas parece o Banjo ali não sei é um cachorro muito doido mas ela finge que você tem que entrar nela e tal e fica piscando cara é isso que eu falo que tudo nos mundos ela sempre tem vida ele fica piscando mesmo não interagindo com você eu achava que o Gob era esfinge eu sempre achei será que é? não sei agora o Gob é o camelo que tem nessa fase também que aparece depois é o maldito camelo é depois aparece no último mundo também é o camelo que você tem que pular nas costas dele lá na corcova pra ele cuspir água na arvorezinha arvorezinha nascer você pegar quebra-cabeça que jogo incrível né ele tem umas mecânicas bem doidas né é cara muito legal e algumas coisas que você demora a descobrir o que tem que fazer você fica falando com o camelo lá e ele fala tô com sede tô com sede mas e daí morreu morreu neves não minto a árvore a árvore tava com sede e o que tem que fazer até você entender que tem que pular no camelo pra ele cuspir água na árvore na verdade você tem que fazer um bullying lá com o camelo ficar perseguindo ele várias vezes durante a fase até ele parar lá do lado da árvore aí é quando você consegue a peça do quebra-cabeça eu gosto muito desse mundo cara eu acho ele bem bem complicadinho você tem areias movetiças você tem cobras que aparecem de pica assim é bem doido mesmo e ele faz o papel da fase de fogo também de calor do Mario que a gente não tem aqui uma fase de vulcão porra se tivesse o sol nessa fase ia ser um inferno aquele solzão chato pô mas deve é mas ele faz um papel meio que de fase de calor me dá essa ideia de que você tava lá no 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 frizzy peak frizzy peak lá com frio e foi pro o gobs valley com calor é a ideia que me passa assim choque térmico no urso ah e nesse nesse você não vira nenhum animalzinho depois vem a mad monster mansion que é o mundo do Halloween lá que é dá um medinho hein quando o moleque a música cara a música tem eu lembro que tem um lobo vivando tem as paradas assim que tem um monte todas as músicas do jogo tem uns efeitos né tem música que tem um sapo coaxando essa tem um no fundo assim que é muito maneiro cara e quando você passa perto dos fantasminhas eles fazem os barulhos tipo os do do Mario mesmo só que barulho diferente né que dava um medinho tem um momento que você tem que ficar em cima do copo e escrevendo lá é banjo kazoo né você escreve acho que é banjo kazoo passando pelas letras ali enquanto tem um fantasminha ou é uma fantasminha né em cima de você pra te derrubar essa fase também tinha um cemitério cara e tinha um labirinto chatinho pra caramba também cara você virava uma abóbora cara nessa fase ae tinha a casa do mumbo jumbo lá que você virava uma abóbora cara halloween né tema halloween faz sentido que também não tinha a abóbora era pior de todas ela não tinha habilidade nenhuma não te deixava mais rápido não te dava ataque ela só servia pra passar por áreas pequenas com carne seca é bom pra caramba então respeita a abóbora nossa adora 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 uma moranga bem bonita assim carne seca camarão na moranga camarão na moranga você pode crer o gordo até vibra ah banjo banjo você morrer é fácil aqui na minha cozinha cara esse lance de transformação do banjo de virar planta e tudo mais voltou agora com o Mario Odyssey né porque o Mario ele vira também um inimiguinho lá que parece uma abóbora mesmo que se locomove a partir das folhas dele das vinhos muito legal assim dá pra ver claramente tem influência do banjo nisso aí só rico que já conseguiu comprar que sabe cara mano tem no youtube no youtube de graça sacanagem 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 mas eu ainda não tô nessa nessa geração não mas acredito em você depois vem o que é vem o Rust Bucket Bake que o Edu falou no início que é basicamente mistura lá temática marítima né mas com um lance meio sujo igual talvez o Clunkers Carver lá porque é uma baía né é uma baía né como o nome diz poluída né é com a água água do mal é com o navio meio daqueles navios de transporte de carga total né é um navio de transporte de carga cheio de caixas e guindastes assim inclusive o chefe é uma caixa né a caixa meio escrotona nossa essa caixa me matou eu subestimei ele quando eu joguei eu falei ah mole mais um chefe fácil porque eu achava os chefes do Banjo Kazooie moles essa caixa é sinistra cara essa fase na real eu acho ela bem mais chatinha do que essa é a próxima do que as outras sabe a próxima é a mais difícil de todas mas essa daí também não fica atrás não não só difícil é a mais longa é pode crer você quebrar batia nele ele virava dois parecia a Hidra conceito da Hidra que interessante mitologia grega no Banjo Kazooie você cortava a cabeça a fase aí ela era cheia de etapas também era bem chatinha tinha a parte que o Edu falou que você tinha que pisar lá num suíte que parava aéreo do navio tinha que correr o tubarão da fase lá da praia lá volta que imagem você tem é a fase bem chatinha cara tem poluição parte que você não pode cair tem que subir nos guindastes e você fica no alto e se cai também é um abraço é bem bem complicadinha essa fase Rusty Bucket é balde enferrujado é isso Edu? é Rusty é uma coisa enferrujada então Bucket é balde né então é isso mesmo balde enferrujado e o navio era um tétano ambulante né cara aquele navio meu Deus do céu é a temática temática poluição né e o Banjo andando descalço ali andava nervoso isso lembrando de um momento ali que você tinha que derrubar uma caixa de TNT pra poder abrir um espaço no navio também e tal explosão gigante e pra fechar a fase mais megalomaníaca possível e gigantesca que é a Click Clock Wood que é a floresta Click Clock lá que é muito interessante o conceito dela ao entrar na fase você vai pra um segundo hub isso não tinha sido visto antes a fase tem um segundo hub que é um uma clareirazinha ali uma parte meio de mato ali de tal e você tem algumas árvores que você pode entrar no caso quatro e cada uma representa uma estação do ano então você tem lá primavera outono verão inverno e todos os itens que você tem que pegar nas outras fases as 100 notas musicais os 10 quebra-cabeça tudo estão espalhados nessas quatro fases e ali você tem tudo por quê? ela tem a fase da primavera que é basicamente uma Mumbus Mountain ali uma fase simplesinha que é onde você vira abelha é você vira abelha exatamente tem a casa do Mumbus Jumbo lá que você vira uma abelinha e esse sim é um animal legal que você voa né sim sabia o que Mumbus Jumbo é uma expressão? que quer dizer o que? tipo pra referenciar alguma coisa que não faz sentido sem nexo mas dá uma língua específica? é dá língua inglesa hum quando uma coisa não faz o menor sentido fala Mumbus Jumbo? é tipo isso eu vou anotar isso aí gostei vou passar a falar isso é igual o que a gente fez a gente falou no episódio do Chaves e Chapolin que o Twin Twin Funfly era quando você não sabia explicar uma coisa fazer uma pergunta Twin Twin Funfly quem quiser saber aí TV de tubo de Chaves e Chapolin porra ficou muito bom recomendo hein com animal esse episódio digo que é o mais megalomaníaco dos TVs de tubo até agora manda um abraço aí pro Felipe que participou com a gente inclusive grande Felipe então e a fase assim você virava abelinha então ela servia pra você voar ela voava bem alto inclusive e sem gastar apenas que é o lado bom você podia entrar em partes pequenas também podia entrar na colmeia das abelhas pra pegar o quebra-cabeça sem ser atacado então ela fazia tinha muitos efeitos e era legal porque a abelinha tinha umas coisas legais que você podia fazer por exemplo você é na fase ali do como eu tava falando né tem a primavera que é a fase mais simples a inverno é uma fase de gelo a verão é uma fase quente como o exército do Gob lá o Gob's Valley e acho que a verão é meio chuvosa então tem bastante não minto a outono é meio chuvosa tem bastante água é uma coisa do tipo assim então você tem meio que ali a representação dos elementos novamente uma fase mais aquática uma fase mais seca uma fase mais gelada e uma fase mais simplesinha mais equilibrada né e sabe o que é muito legal nessa fase você conseguir fazer coisas do tipo se você muda um elemento nessa fase na estação X aí você sai e vai pra estação Y o elemento tá diferente lá entendeu então por exemplo você ajudou o castor a abrir a porta dele enquanto tem água enquanto não tem água ali na parte do verão quando você for na primavera tá aberto você consegue entrar nadar tipo tá entendendo é meio megalomaníaco na verdade né é coisas que você faz numa portinha você altera o que vai acontecer na outra então é quase que uma viagem no tempo ele vai por exemplo você tem um pássaro que é filhote que ele acha que você é a mãe dele que você quebra o ovo na primavera você vai buscando minhoquinhas e alimentando quando chega no final acho que no inverno ele já tá gigante então você viaja no tempo muito maneiro isso tinha uma certa ordem né das estações assim porque além da águia né eerie que eu acho que era o nome dela tinha aquela planta que você tinha que ir regando também então a cada estação seguindo a ordem certinha ela ia crescendo é só pra acrescentar a abelhinha também ela podia pousar nas plantas carnívoras ah é verdade pegar os itens que estavam lá é verdade sem perder vida né porque as plantas quando você chegar lá perto elas se fecham quando você tá como um banjo pois é então acabando essa fase a gente tá em teoria com tudo coletado né você pega o último quebra-cabeça também do hubzinho da grudita tudo certo tudo bonitinho todos os itens aprendidos todos os golpes aprendidos inclusive você libera ali se você fala com os livros que tem uns livros que você encontra no decorrer do jogo também esses livros te dão te dão umas frases que você usa lá você volta lá no Treasure of Cove na parte que você tem e você volta lá e você consegue escrever na parte que você enfrenta os caranguejos e tem umas letras no chão e você consegue aumentar o seu número de penas e ovos tem essa curiosidade também na verdade não são livros né é um personagem chamado Chito é mas ele é um livro voador pôr não é sim mas é o mesmo ah é verdade você encontra ele em vários momentos é verdade são os caldeirões que são vários com cores diferentes e que você vai descobrindo eles pra você poder cortar caminho né porque como o hub é grande você já tá naquela fase bem longe só que você desligou o videogame foi almoçar quando você volta você pode pegar um caldeirãozinho e ser transportado pelo caldeirão da mesma cor já numa parte mais distante isso era bem bacana também é vou te falar que dá pra se perder ali nesse hub total muito nossa me perdi direto cara não é difícil se perder não porque tem partes muito parecidas né então bem confuso as vezes você liberava uma fase no quadro de quebra-cabeça aqui mas a fase o portal dela é lá embaixo em outro lugar sabe era bem complexo mesmo e você já é o talk show não é é vai pra pré luta com a Gruntilda que é aquela parte que tem um tabuleirinho lá e você é um talk show é um passo ou repasso é um jogo de tabuleiro é um jogo de tabuleiro você vai andando as casas e dependendo da casa que você para você tem que fazer alguma coisa né se você para na casinha que tem a cara do Banjo Kazoo a bruxa vai fazer uma pergunta sobre tudo que rolou durante o game né então você tem que ter uma memória boa lembrando que o jogo é em inglês não tem tradução então quando a gente era moleque a não ser vocês mas eu tinha dificuldade muito grande nessa parte hoje facilitou um bocado mas o meu inglês era uma coisa bem bem em the middle in the right lá do como é que chama daquele técnico Joel Santana o Joel Santana e tal hoje em dia melhorou um pouquinho então tinha muita dificuldade na cara da Gruntilda ela vai querer saber coisas sobre ela né é nessa hora que as conversas com a Bretilda no meio do jogo vão ajudar porque as coisas que ela fala pra você que são as respostas pra essas perguntas é quem jogava com caderninho se dá bem nesse pedaço aí né porque anotou tudo pois é ou quem tem um detonado bacana da Gamers aqui que eu tenho você tem a Gamers especial? puta essa é a classe que eu tenho também tem cara e ela ajuda a Bessa nessa hora cara eu tava jogando com ela inclusive cara um dos piores é quando você pegava o quadradinho com um desenho de um olho que ela mostrava uma imagem do jogo que você tinha que lembrar o que que é só que geralmente era tipo assim a pontinha do cabelo de personagem um pedacinho de um muro dizer de que mundo era levando em conta as texturas zoadas da época do 64 que ainda era uma coisa meio inicial do 3D era complicado cara o da voz era sacanagem também da voz dos personagens ah era o que aparecia era o da nota musical né que tinha um som que aparecia que você tinha que adivinhar de quem era tinha do relógio cara que é muito louco que você era transportado pra algum desafio de algum mundo então enfrentar algum chefe ou algo do tipo de novo que você já enfrentou antes e tinha o coringa né o joker que eram os quadros brancos e com a cara de um urso né podia ser qualquer coisa é você cair ali podia ser qualquer uma das outras coisas que apareciam então era isso aí passando disso aí você finalmente ia pra luta final com a gruntilda mas eu admito que eu achava que tinha mais dificuldade com essa parte com o moleque do que com a própria gruntilda que o inglês como eu disse era um problema super difícil essa coisa aí não e sabe o que é mais doido antes de enfrentar a gruntilda você chega ali numa premiação né você tem ali um negócio de de pra ganhar prêmios em primeiro lugar você ganha tute em segundo você ganha uma máquina de lavar em terceiro um boneco de pelúcia da gruntilda cara sabe o que é mais escroto o banjo fica em dúvida se ele quer a irmã dele em máquina de lavar você vira uma máquina de lavar é o momento do jogo né e depois que você vai enfrentar a gruntilda você tem a luta e ela tem algumas etapinhas né essas etapas são o primeiro ataque que você vai enfrentando ela voando lá com a tacando em você em você bolas de fogo né você tem que atirar basicamente ovos nela né essa luta é difícil esse é um ponto que eu também acho uma grande evolução em relação ao Mario 64 porque o chefe do Mario era assim muito repetitivo era dar a volta pegar o rabo e jogar na bomba inclusive o Bowser no final é a mesma coisa já no Banjo você vê uma uma variedade de chefes inclusive a luta final com a gruntilda que são várias etapas é uma versatilidade muito maior inclusive até me enganei aqui cara na primeiro ataque você dá aquele ratatá lá aquele ratatap que é aquele bicada no segundo que você joga ovos no terceiro aparece um disco voador o disco de voo né e você consegue voar e enfrentar ela no ar essa é a parte maneira pra caramba é tinha que dar os rasantes né e na última ela tem um campo de força lá maluco aí você vai enfrentando ela e os díngios vão aparecendo pra te ajudar cara e aí que você vê a importância de ter salvado os díngios antes então na verdade você tem que ir enchendo a estátua do díngio com ovos com ovos de pedra né de pedra eles vão ganhando vida enquanto ela te ataca você tem que desviar os ataques e ir enchendo lá eles dando porrada nela com o campo de força né então o grande lance é desviar dela e acordar os díngios e no final Edu aparece o díngio gigante né no último ataque é o díngio nator díngio nator é um nome maravilhoso uma estátua gigante é o ginjão ele parece ser um díngio mais azul escuro e tal e aí você vai botando os ovos e quando ele ganha a vida ele dá um golpe final e aí você vence a Gruntilda finalmente então viu qual a importância das formiguinhas por isso que ela tinha medo deles eles tinham o poder de acabar com ela cara na verdade é essa não era só felicidade não formiguinha tomou neston cresceu meteu a porrada na bruxa é engraçado que ela assim ela é derrotada ela cai lá no Spiral Mountain e depois cai uma pedra em cima dela né e logo no começo do Banjo Tu você ainda vê lá onde ela caiu dois anos depois ela vai estar lá ainda muito doido isso esse díngio nator aí que é azul escuro ele é alimentado pelos outros díngios por isso que eu acho que só tem cinco cara só aparecem cinco díngios no final por isso que eu dizia que eles eram os mesmos díngios várias vezes eles aparecem lá entram dentro do díngio nator ele ganha vida e ataca ela esse díngio nator é meio sora assim né meio obscuro assim dá coração gelado eu gostaria de entender essa comparação aí sora não olha os olhos ah ele tem os olhos vermelhos é verdade meio demoníaco não porque a sora tem os olhos vermelhos a sora é demoníaca tem também depois uns pós games aí meio doidos né você por exemplo pode voltar lá naquela fase da praia de novo lá e fazer mais como eu disse você podia digitar lá os códigos que o livro te dava pra ganhar mais penas e mais ovos e tal aumentar o seu contador mas você pode fazer também alguns alguns códigos lá é pra deixar o banjo com a cabeça gigante com os braços gigantes a kazoo com braços gigantes também e você pode fazer até uma uma transformação extra né você transforma digitando lá o wish wash banjo e ele vira uma máquina de lavar cara porque eu não sei mas ele vira uma máquina de lavar é o nível de loucura da hair né é total agora a gente basicamente acabou o jogo aqui mas vale lembrar de algumas coisas interessantes no banjo também é que ficavam secretas ali e que teriam ligações com o banjo vocês lembram do que eu tô falando o pessoal lá quando tava desenvolvendo o jogo eles descobriram meio que um um bugzinho no nintendo 64 que mesmo você tirando o cartucho ficavam resquícios de dados na memória do console por alguns segundos então eles até tinham achado uma utilidade pra isso mas o pessoal da nintendo vetor não deixa isso pra lá porque pode ser que não funcione em todos os consoles então qual era a ideia você carregar essas partes da memória que tinha esses itens e logo em seguida botar o cartucho do banjo alguma ideia dessa é você tem alguns itens secretos que é uma chave de gelo que você chega até a ver lá na fase do gelo mesmo você vê ela lá congelada só que não consegue pegar primeiro momento só depois que você zera e uns ovos coloridos também que você consegue encontrar no jogo e é como você falou né a ideia era como você tinha alguns segundos de save de bateria assim do console você poderia tirar o cartucho do banjo encaixar o do banjo e dali continuaria de algum ponto com esses itens escondidos no primeiro jogo só que isso foi como você disse desencorajado pela nintendo a nintendo disse que não era feito pra isso eu não sei muito bem porque que a nintendo tinha colocado esse resquicho de cache ali sei lá se fala dessa forma mas ele desencorajou a rare de fazer isso então ficaram alguns itens apenas pra ser coletados mesmo sem a menor finalidade no banjo kazooie pô virou tipo um easter egg mesmo do jogo assim e foi um jogo de sucesso né a rare depois dali veio com o don't cong 64 veio com o conkers bad for day que a gente tem que falar um dia também que é um jogo bem inovador em senso de humor e tudo mais mas aí 2000 saiu banjo tui que já tinha sido na verdade a pronúncia seria chui né uma coisa do tipo assim brincando com dois e com kazooie né do primeiro jogo e vendeu menos da metade do primeiro mas ainda assim vendeu mais do que muitos jogos do Nintendo 64 teve seu relativo sucesso também e é um jogo que pegava todo aquele lance do primeiro jogo e expandia mais né o que a gente consegue lembrar aqui rápido lembrando que a gente vai só agora resumir os jogos seguintes hoje é sobre o primeiro banjo kazooie se quiser episódios dedicados aos outros jogos pede aí que a gente pode providenciar mas o que vocês lembram de diferença principal que vem do kazooie pro tui muita coisa na verdade banjo tui uma das coisas que mais me que me desmotivou a jogar foi que você tem que fazer muito backtrack pode querer fazer uma coisa numa fase pra desbloquear na outra e volta refaz é bem trabalhoso o lance de coleca tom foi explorado ao extremo nesse jogo muito mais itens ovos de várias cores que fazem vários efeitos diferentes e agora você podia jogar com banjo e a kazooie e até com mumbo né caralho que doideira é bem interessante tinha partes em primeira pessoa também ah virava o fps né que você via a visão do primeira pessoa e a kazooie virava uma metralhadora uma coisa tipo uma arma né é aí tinha os inimigos tinham respawn também depois de um tempo eles reapareciam as batalhas com os chefes ganharam intros várias inovações assim que vieram muito bem vieram a calhar novas transformações até um dinossauro o banjo virava dessa vez a kazooie virava um dragão nesse jogo também é a primeira transformação só dela eu sinto nesse jogo a mesma coisa que eu sinto no DK3 um monte de boa ideia mas foi meio que no exagero meio que perderam a mão financeiramente não foi tão sucesso assim mas de crítica foi muito bem recebido o jogo a história era muito doida porque a Gruntilda foi encontrada nos escombros pelas irmãs dela a gente não vai aprofundar nisso não mas basicamente não tem que salvar ninguém eles estão atrás de vingança mesmo cara então olha que doideira a história é muito doida porque a Gruntilda ataca a casa do banjo e o Boros morre cara aparece ele fantasminha é muito pesada a história e eles vão atrás de vingança pela morte do Boros cara é pesado o jogo né eu acho pesada essa premissa uma das maiores sacanagens no mundo dos videogames foi a morte do Boros cara muito caramba o Eddie que não gostava do tutorial do Boros ia ter ficado feliz tadinho do Boros vem o irmão dele sargento lá também é bem mais chato do que o Boros bom foi bem nesse momento que a Rare foi vendida para a Microsoft e aí a franquia Banjo Kazoo começou a ter jogos duvidosos era um sucesso poderia ainda se a Rare estivesse no esquema anterior com a Nintendo ganhando mais jogos bacanas existia até a promessa depois do Banjo Tree do Banjo Tree lembra? escrito parecidozinho com o Kazoo com dois Os também brincando com o nome dos dois jogos anteriores mas o que a gente viu logo em seguida foi aquele jogo de Game Boy Advance Banjo Kazoo e Grants Revenge muito doido que se passa antes do Tui e o Capanga da Grotilda faz um robô Grotilda e é meio doido não saia nem no Japão o jogo saia só nos Estados Unidos levando em consideração o que veio depois esse até é um jogo decente é, pois é e ele tem até só o Mobile depois de ser uma versão mobile só com os minigames dele é, eles tentaram valorizar muito a franquia mas de forma errada é, a jogabilidade 3D apesar de não ser 3D mas aquela jogabilidade ali com o mapa aberto e tal eles fizeram o melhor possível dentro do Game Boy Advance é até bacana mas o jogo em si é bem aquém do que a gente esperava para uma continuação principalmente o Banjo Pilot que veio logo seguido também para o Game Boy Advance que era um jogo que a Rare estava desenvolvendo como uma versão portátil planejando uma versão portátil do Diddy Kong Racing mas quando perdeu os direitos do Donkey Kong dos personagens porque era da Nintendo tiveram que transformar no jogo do Banjo e aí você tinha mais ou menos também o conceito do Diddy Kong Racing portado para o Game Boy Advance aviãozinhos e tudo mais mas com o personagem do Banjo esse eu admito que eu nem cheguei a jogar vocês lembram desse jogo? só vi foto também em revista mas nunca joguei não é que aí já já meio que já era né o personagem já perde credibilidade e tal por vídeo é competente cara é um joguinho de kart de voador ali bem competente mas mas ele se chamaria Diddy Kong Pilot se não tivesse sido vendida a Rare nada mais uma boa substituição acho que depois do Diddy Kong o que a Rare tinha de domínio ali mais popular era o Banjo mesmo naquele momento e aí depois veio a grande decepção porque rolou em 2006 um trailer pela Microsoft já com o Xbox 360 bombando de um Banjo Kazooie com uma imagem bacana com um design legal mega moderno seria o Banjo Kazooie nos tempos de hoje pessoas disseram que era o Banjo tal do Banjo Tree que ia sair e tal e esse trailer cara vou ver se eu coloco aqui no post também é um trailer muito bacana que dá vontade de jogar era realmente o Banjo Kazooie nos tempos de hoje com gráficos de hoje com design maneiro você via ali a Spiral Mountain tudo ali muito bacana o pessoal ficou muito empolgado em 2008 sai o jogo com o nome de Banjo Kazooie Nuts and Boat e não tem nada a ver com Banjo Kazooie cara ali o Craig Mills ele deu uma viajada ele veio com uma ideia bacana de negócio de construção de carro mas era uma coisa muito megalomaníaca e aí não tinha como rolar mesmo eu acho que era tentativa de vamos sair da mesmice vamos tentar fazer algo diferente talvez até porque o Mario sempre foi assim na Nintendo o Mario Sunshine o Mario Galaxy sempre experimentou novidades e tal e mecânica e tal mas ali não funcionou porque ele não manteve diferente dos jogos do Mario a base e só acrescentou os elementos base do jogo ele simplesmente matou tudo cara você não tinha aquele monte de movimentos do Banjo Kazooie você basicamente fazia escalada pulada pulo pulo corrida e porrada nessa época eles já tinham relançado os outros jogos na live do Xbox sim estava lá na live arcade pode crer e cara você estava ali com um jogo que acredito que a premissa deles era bem mais interessante do que saiu você consegue pegar peças como se fosse Lego e acho que a ideia era montar diversas coisas mas no final virou o lance de montar carrinho e eu admito que eu tenho jogo quando eu comprei o 360 eu comprei esse jogo porque eu sou fã de Banjo Kazooie inclusive eu estava falando no início eu sou muito fã de Banjo Kazooie foi um jogo que marcou minha infância é um jogo tão importante pra mim assim como o Histar é um jogo muito importante pra mim cara e eu tenho que fazer minha referência de Histar aqui não podia deixar de falar são dois jogos muito importantes pra mim Banjo Kazooie eles rivalizam bem mas o Histar ganha eu falei quero jogar o Banjo Kazooie de hoje em dia e é uma decepção muito grande Banjo Kazooie Nuts and Bolts é um jogo que a Rare deveria esquecer eu acho que ela quer isso esse Nuts and Bolts tu pegou ele mas quais dois que eu sei que tu pegou no 3x10 não, não foi não cara tu pegou no 3x10 tu não pagou eles lá no sair não não, mas eu acho que eu paguei algo do tipo nele acho que foi 10 reais no edifício central no Rio de Janeiro que vende peças de computador e tal pirateco não é pirata não que o meu Xbox era a coisa mas ele vinha vocês lembram de alguns jogos iniciais da Xbox começaram a vir tipo um bando era o estojinho do DVD aí na frente tinha a capinha de um jogo e atrás tinha o outro era ele e Viva Pinhata não sei se vocês chegaram a ver que também é da Rare que também é da Rare então dois jogos que eu não Viva Pinhata tem que defender o pessoal gosta mas não é muito a minha praia né então pra mim desculpa falar dois jogos merda que eu comprei que vieram juntos ali na mesma caixinha era o nome mesmo meio bundle sei lá qual era o nome que vinha e aí você tinha ali os dois jogos juntos era bacana com o manualzinho a edição é bonita gente a edição do jogo é bacana muito bem produzida a mídia física dele né mas eu admito que eu comecei a jogar Edu eu não continuei eu falei não quero eu não entendi como funcionava eu tenho jogo e eu não consegui jogar desliguei é isso que o Banjo de Consul de Nerds and Boats é é esse é o jogo cara eu não sei nem o que falar sobre esse jogo porque eles descaracterizaram tanto a franquia todos os elementos chaves da franquia eles continuam lá mas totalmente descaracterizados tipo nem a capacidade de lançar ovos da Kazoo eles não tiveram os itens quase todos morrem acho que tem o quebra-cabeça não tá musical apenas não sei o Bombo o Bombo Jumbo virou mecânico cara mecânico de carro é muito doido não sei de onde tirar essa ideia e quem viu o trailer de 2006 que pensou que seria o terceiro Banjo Kazoo e Banjo Tree e tal viu um design atualizado do Banjo sem ser aqueles polígonos mais feiosos da época só que quando chegou o Banjo Nuts and Bolt mesmo não era era um traço diferente mudaram até a estética do jogo o Banjo tá diferente ele não tá com a mesma cara sabe é muito não é bacana cara Banjo Kazoo Nuts and Bolt foi a par final ali no túmulo do Banjo Kazoo né depois dali eu até achei que agora o Rare com o Rare Replay com jogos antigos voltando quando ouvi o Killer Instinct sendo lançado no jogo novo agora que eu vi na última E3 o anúncio de um novo Battletoads que ainda vai vir eu tenho esperança do Banjo Kazoo se voltar sabe mas eu não sei o que vai vir o Killer Instinct é legal se o Battletoads for bom talvez a gente possa esperar algo bacana do Banjo Kazoo se é que vai voltar mesmo tava rolando um rumor forte não sei de onde surgiu que eles poderiam o Banjo e o Kazoo poderiam aparecer no Super Smash Bros como personagens jogados eu tinha lido o que foi oferecido até chegar a Microsoft e a Rare tivesse falado toma aqui pode usar a gente tá liberando mas foi isso mesmo a Microsoft depois que os fãs pediram ela foi lá e falou se quiserem usar tá liberado para a versão de Switch que foi anunciada mas não sei se vai rolar não acho que a Nintendo cagou a Microsoft e a Nintendo tão meio que juntas por causa do lance do Minecraft e do Fortnite de que eles dividem os sistemas e tal os sistemas se conversam pode ser que rola a real é que a Microsoft diferente das outras ela tá cagando de exclusividade ela quer mais é ganhar em todos os cantos ela quer lançar jogo para tudo quanto é console e ganhar sim não sei também até que ponto é a pessoa oportunista eles estão vendo que a Sony não quer fazer crossplay então eles se juntaram para ficar fazendo chacota da Sony enquanto isso for confortável para as duas elas vão continuar fazendo depois cada um segue seu caminho mas seria muito interessante ver eles no Smash para a galera que tá carente de Banjo-Kazooie pelo menos a estética e o conceito a gente pode dizer que o Yooka-Laylee é o sucessor espiritual total do Banjo-Kazooie né o que é o Yooka-Laylee galera? é o Banjo com dois bichinhos diferentes com um grande kick que eu roubei na trilha sonora é a equipe da Rare da época fazendo um jogo com todo o conceito o sucessor espiritual mesmo do Banjo-Kazooie continuando o projeto que eles foram obrigados a parar só que não usando os mesmos personagens por conta de direitos autorais né foi criado o Yooka ali que é o camalhãozinho lagartinho e o Laylee que é um morceguinho não é isso? exatamente cara eu vou admitir que hoje não vai adiantar falar muito porque provavelmente semana que vem com esse episódio for ao ar já não vai tá mais mas dá uma olhadinha galera acabei de comprar ele por 25 reais ele custa 80 e poucos reais na Steam cara tá em promoção vou ver se eu jogo no grupo se vocês viram aí no Telegram e tal vou botar a dica pra vocês aí vale a pena não joguei ainda só baixei a Edu já jogou já vi imagens é um jogo bem bem bonito bem cara de Banjo-Kazooie mas ó o que a gente falou sofreu de críticas a galera da antiga elogiou e a molecada que não viveu Banjo-Kazooie disse que é um jogo datado por ter a câmera similar a mecânica os tutoriais e tal então a gente vê que não agradou a molecada pegou só os idosos mesmo os velhos eu acho que as críticas que fizeram até certo ponto são plausíveis porque a câmera realmente como no Mario 64 como no Banjo-Kazooie as vezes atrapalha tem uns ângulos meio mas também tem muito chororô dessa galera nova que tá acostumada com muitas facilidades será que eles exageraram na hora de homenagear o clássico algumas coisas na verdade deveriam ser deixadas de lado por ser limitado pra hoje em dia o que que você acha o que que vocês acham ah cara eu acho que tem um público alvo aí a galera velha ponto entendi não dá pra agradar gregos e troianos né e o Kalil a gente não comentou mas foi um projeto do Kickstarter ali que foi recorde do Kickstarter inglês acho que até hoje é não sei se ainda é mas bateu a meta em pouco pouco tempo e depois foi batendo todas as metas extras lá e tal e como o Ed falou tá toda a equipe lá envolvida e a trilha sonora apesar dele não estar envolvido no Banjo-Kazooie é do David Wise então fica a dica aí jogaço lindo som lindo imagem linda o Greg Mayles continuou na Rare continuou ele assumiu o posto de diretor criativo depois que os irmãos e o Tempers saíram mas o irmão dele o Steve Mayles também foi pra Playtronic que é essa equipe que eles formaram pra desenvolver o Yooka-Laylee lembrando que é Playtronic não é Playtronic que foi a divisão da Gradiente que lançou as coisas da Nintendo aqui né é Playtronic é Playtronic Games é Steve Mayles Steve Mayles o Chris Sutterland também foi pra lá também que é outro nome de peso aí da Rare na época e cara o jogo é muito legal inclusive uma das metas do Kickstarter eles estão cumprindo agora que é lançar uma versão com gráficos de Nintendo 64 do jogo é tipo um modzinho que eles estão lançando agora podia funcionar igual o botão daquele Wonder Boy lá que o o remasterzinho lá que você apertava o botãozinho virava o gráfico do Master System apertava de novo virava o gráfico novo bacana isso podia ser nessa pegada aí ou tipo o Mario Odyssey que tem uma transformação do Mario que ele fica com um gráfico do 64 volto a dizer isso aí é só pra você que já tá na geração atual que tem dinheiro sobrando pra isso tá bom ou tipo o Street Fighter 2 HD Edition que você pode mudar pros sprites antigos porque eu não me amo mas tudo bem sobre oлюдieran que você covid-oo que você desrado ou jangan porque é confl synthetic que você oulive ou았 ouve ouwater ouité ou separation ou scribe ou Krank Então vamos lá para o nosso bloco de leitura de revistas de videogame, né? Vamos ler duas revistas aqui muito especiais que tem tudo a ver com o tema do podcast que foi Banjo e Kazooie. Eu vou começar lendo a revista Nintendo World número 1. Vejam lá, número 1, hein? Estaria completando 20 anos agora. A publicação infelizmente foi interrompida, mas faria 20 anos agora em setembro de 1998. Essa edição número 1, ela tem na capa o Banjo e Kazooie e Mortal Kombat 4. E ela tem um chamadão que diz assim, começou a invasão, 18 novos jogos para Nintendo 64. E eles fizeram uma matéria de 10 páginas sobre o jogo, com um monte de artwork bacana, com um monte de imagem do jogo. Na época também era o que estava bombando, né? O pessoal estava muito ansioso para esse jogo. Logo que você abre a revista, tem um anúncio de página dupla muito bonito que diz assim, Um urso, um pássaro e o destino, a selva do seu quarto. Não começou... Também tem um editorial muito bacana, assinado pelo André Forastieri, que compara a Nintendo World com as outras revistas dedicadas a Nintendo no mundo inteiro. E você tem aqui no sumário, fala de Super Mario World, Mortal Kombat 4, tem uma sessão de dicas, fala de internet no Superstar Soccer 98, vejam só vocês, era o futebol da época. Tem uma sessão de dicas e tal, então, assim, muito bacana e muito saudosa. Ah, tem uma matériazinha aqui que também é legal, que fala sobre o Shigeru Miyamoto, deixa eu ver se eu consigo achar a página aqui, aqui ó. Ele tem uma entrevista exclusiva com o Shigeru Miyamoto, acho que a melhor forma de você começar uma revista sobre a Nintendo é fazer uma entrevista com o Miyamoto, né? Uma honra, já imaginou o jogo, velho, fazendo uma entrevista com ele? Seria uma honra inenarrável. A segunda revista que eu vou ler aqui é a Super Game Power nº 52, ela é de junho de 1998. Essa revista me marcou muito, eu comprei na época, porque ela traz os mesmos jogos da Nintendo World nº 1, o Mortal Kombat 4 e o Bungie Kazooie. Provavelmente a Nintendo World já devia estar pronta há uns meses, mas até rolar o processo de aprovação e tudo mais, eles seguraram o material pra lançar no momento certo, porque a Super Game Power tinha as mesmas matérias em junho que a Nintendo World lançou em setembro. Ela tem detonado, essa Super Game Power, do Rockman e Forte, que foi um jogo que eu só fui conhecer depois em emulação. O Ítalo falou bastante que curtia esse jogo, mas eu não cheguei a jogar na época. Eu fui jogar depois, assim, só com o emulador mesmo. Parei no Mega Man 7 no Super Nintendo. Além dessa matéria, tem também matéria sobre o Mortal Kombat 4, inclusive ele tem a sessão de golpes, que é uma coisa muito nostálgica dessa época, que é a sessão golpe final. Tinha todos os personagens do jogo, com a pancada de golpe, combos, fatalities. E tem golpe final também do Pocket Fighter, que é um outro jogão que merece a gente falar aqui um dia no nosso podcast. Sobre a matéria do Banjo de Kazooie, o Lorde Matias analisou da seguinte forma. Ele disse assim, Quando Mario 64 saiu, todo mundo ficou espantado com os gráficos e a jogabilidade. Esse jogo serviu de carro-chefe para o Nintendo 64. Quase dois anos depois, chega o game que vai demonstrar mesmo do que o Nintendo 64 é capaz. Mais complexo e divertido que Mario, Banjo e Kazooie têm a mesma jogabilidade clássica. O game foi desenvolvido pela Hare, que também assinou GoldenEye e Donkey Kong Country. Você vai jogar com Banjo, um urso carismático que pode voar, e ele não podia, né? Flutuar, correr e pular por nove fases que vão manter seus dedos bem ocupados. E aí eles fizeram uma matéria mais curtinha que é da Nintendo World, mais tímida, provavelmente com as lançamentos do jogo. Mas eles fazem um quadrinho aqui de transformações do Banjo, tem um monte de artworks, é uma matéria muito bacana. Na parte de notas, eles deram nota máxima, eles deram 5 em controle, diversão, gráfico e som. Então quer dizer, a redação da Super Game Power estava bem animada com o lançamento do Banjo e Kazooie. Pessoal, o link para essas duas revistas está disponível no post, tá? Eu peguei isso lá do site retroscam.org, então eu queria mandar um abraço aí para o amigo Guardião. Tem outros sites de revistas de videogame antigas no Brasil que disponibilizam tudo em PDF para download. Tem o Dataset, que inclusive a Jogo Velho está lá. Tem o Retro Avengers e eu tenho o Retroscanso. Se você conhecer algum outro, deixa para a gente aí nos comentários, beleza? Falou! Então ficamos por aqui, galera. Edu, obrigado pela presença e se vocês quiserem que a gente faça episódios aí dos outros jogos mais aprofundados da franquia Banjo e Kazooie, deixem nos comentários. Vamos torcer para que essa franquia querida volte com tudo um dia, quem sabe? Que a Rare não faça besteira. Porque é legal ter sucessor espiritual, mas a gente quer ver os personagens com seu carisma atuando, né? E caboclo. Bombojombo. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau